Da 55ª Legislatura, em 10 de outubro de 2017, às 16h09, presentes 391 senhoras e senhores deputados, o senhor Rodrigo Maia, presidente, declarou aberta a sessão e deu por dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Usaram da palavra, no período das breves comunicações, a senhora Maria do Rosário, os senhores Bongás, Rodrigo de Castro, Caetano, Benedita da Silva, Mauro Pereira, Fábio Garcia, Afonso Rã, Roberto Alves, Arnaldo Jordi, Vadir Damos, Delei, Luiz Sérgio, Joaquim Passarinho, Wellington Prado, Otávio Leite, Jorge Sola, Miro Teixeira, José Guimarães, Severino Ninho, Rubens Bueno, Léo de Brito, Espiridio Amin, Assis Melo, Carlos Henrique Gaguin, Glauber Braga e Laura Carneiro. Fizeram comunicações de lideranças os senhores Evair de Melo, líder em exercício do PV, e Benedita da Silva, pelo PT. O senhor presidente solicitou que fosse observado um minuto de silêncio em respeito ao senhor Marcelo Lacombe, consultor da Câmara dos Deputados, falecido recentemente. Usaram da palavra, pela ordem, os senhores Roberto Alves, Luiz Sérgio, Augusto Carvalho, Deuclides Macedo, Rogério Peninha Mendonça, Carlos Bezerra, Jones Martins, José Guimarães, Marcelo Matos, Vladimir Costa, Josué Bengston, César Matias, César Messias, Cristianes de Souza e Arede, Benedito Benito Gama, Léo de Brito e Carlos Henrique Gaguin. Às 17 horas e 11 minutos, o senhor presidente encerrou os trabalhos e convocou sessão não deliberativa de debates para quarta-feira, 11 de outubro, às 14 horas. Era isso, senhor presidente. Presidente, agradeço a vossa excelência a leitura da ata e já começam os trabalhos com encaminhamento de pronunciamentos para divulgação, convidando, sua excelência, senhor deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, vossa excelência, do escorado do tempo regimental. Deputado Angelim, do PT do Acre, vossa excelência, do escorado do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria aqui denunciar mais uma vez os preços exorbitantes das passagens aéreas para o meu estado do Acre, que acredito que é para todas as regiões do nosso país, porque eu tenho visto muitos pronunciamentos aqui sobre isso. E nós que viajamos todo final de semana para as nossas atividades legislativas, uma passagem Brasília-Rio Branco, em torno de 1.800, 2.000 reais, só um trecho. Você vai e retorna 4.000 reais, fora pagar a bagagem, a mala despachada. Aqui na Câmara nós temos ainda esse benefício, que é o custo, é a Câmara faz os devidos pagamentos, mas eu estou pensando, senhor presidente, naquelas famílias pobres, de classe média baixa, que moram no meu estado, que muitas vezes precisa viajar para um tratamento de saúde mais sofisticado, um homem da pequena e média empresa que tem que se deslocar aos centros mais industrializados para fazer os seus negócios, ele é um preço exorbitante para as suas finanças pessoais ou empresariais, esse deslocamento. Além de que, nós temos voos noturnos e apenas uma companhia Gol que tem um voo diurno e nós temos que nos submeter ao capricho dessas empresas aéreas. A gente vê a Agência Nacional da Adversão Civil, senhor presidente, que poderia estar defendendo o usuário consumidor, ela está a serviço das empresas aéreas, visto que quando foi para a questão do preço da bagagem despachada, que um juiz colocou a liminar proibindo, foi a Anax, senhor presidente, que entrou na justiça para derrubar a liminar para que sejam cobrados, dizendo ela, publicamente, de que ia baixar as tarifas aéreas. Eu faço desafio aos meus colegas deputados e deputados, qual foi a redução das tarifas aéreas que os senhores sentiram nos deslocamentos dos seus para os estados. E quero deixar aqui registrado, que seja divulgado o áudio de comunicação, esse meu protesto quanto aos preços abusivos, exorbitantes das passagens aéreas do nosso país, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência será atendido nos termos regimentais. Eminente deputado Carlos Souza, do PSD, da Amazônia. Vossa Excelência, esforado de tempo regimental. Senhor presidente, eu estou hoje apresentando aqui nesta casa um projeto de lei denominado CNH Social, Carteira Nacional de Habilitação Social. O cunho maior desse projeto de lei é, com certeza absoluta, promover a inclusão social e diminuir as filas de desempregos que tem nesse país, como tem no meu estado, Amazonas. Nós sabemos, senhor presidente, que existem muitas pessoas que sabem dirigir, mas são pessoas humildes, pessoas simples, que não têm dinheiro para pagar aquelas taxas abusivas do Detran para ter aquisição, para conseguir a sua Carteira Nacional de Habilitação. Esse projeto, senhor presidente, vai justamente fazer isso, isentar essas pessoas carentes que têm uma renda familiar no máximo de três salários mínimos, que estejam um ano desempregado, para que essas pessoas possam tirar sua Carteira de Habilitação e se profissionalizar. Isso é uma verdadeira inclusão social. Não é nenhum favor que o governo federal estará fazendo dessas pessoas. Muito pelo contrário, é diminuindo. Esses 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Aí essas pessoas terão uma profissão. poderão ser um motorista de táxi, de Uber, motorista particular, enfim, saem da fila do desemprego. Portanto, senhor presidente, é o apelo que eu faço ao governo federal, dando entrada nesse projeto de lei hoje aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. O excelente será atendido nos termos regimentais. Vamos começar o pequeno expediente, convidando, senhor excelente, o eminente deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Excelência, desforado o tempo regimental. Em seguida, o cabo Daciolo, do PP, do Rio de Janeiro. Senhor presidente, deputado Gonzaga Patriota, eu gostaria de falar aqui sobre um importante evento que está, que iniciou no nosso estado do Rio Grande do Sul, em especial na Serra Gaúcha, na cidade de Garibaldi. No dia 5 até o dia 29 agora de outubro, eu estive lá na abertura da FENACHAMP. A FENACHAMP, que tem como presidente dessa importante, desse importante evento, nós temos o nosso prefeito, que é o nosso prefeito Setolim, e o nosso presidente da FENACHAMP, o senhor Clóvis Furlaneto, e as soberanas, Valéria Menegate, Valéria Menegate Carniel, e as princesas, Gabriela Matei e Mônica Menegate. A FENACHAMP, ela é o local ideal para ir visitar. Primeiro, porque o estado do Rio Grande do Sul, a nossa gente é um povo hospitaleiro, é um povo que respeita a todos e que recebe a todos com muita alegria. Segundo, uma gastronomia da melhor qualidade. E terceiro, a FENACHAMP está lá expondo com os nossos expositores, mostrando aquilo que os nossos viticultores, que as nossas cantinas estão produzindo, que são os nossos espumantes da melhor qualidade, e os nossos vinhos. E agora nós temos esse feriado, e seria muito importante que vocês pudessem, que os nossos amigos brasileiros pudessem ir visitar a Garibaldi, porque, sem sombra de dúvidas, é um passeio fantástico, e a FENACHAMP, além de comercializar e celebrar o excelente espumante da região, também visa receber muito bem o nosso visitante, proporcionando conforto, bem-estar aos turistas e moradores que prestigiam a nossa festa. Essa é uma festa que é tipicamente italiana e que ela é feita pelas pessoas da nossa região, pelos nossos agricultores, pelos nossos amigos. Então, olha, compensa visitar a Garibaldi, compensa visitar a FENACHAMP, quem for lá vai sair de lá encantado e vai sair muito feliz. E eu quero dizer com toda tranquilidade que hoje o Brasil, a nossa sociedade brasileira, tem um preconceito, esse preconceito vem se reduzindo, mas tem um preconceito com os nossos produtos, com os nossos vinhos, com os nossos espumantes e os nossos sucos de uva. Ainda existe. A maioria do pessoal que conhece, que toma, que prestigia os nossos produtos, os nossos vinhos, cada vez mais se adere mais ao nosso produto. Até porque os nossos vinhos, em especial os espumantes, nós tivemos agora, com o curso internacional, o quinto melhor vinho espumante do mundo é da Serra Gaúcha, é de Caxias, é da região de Farroupilha, que é a Vinícola Perini, nós temos também lá a Salton, nós temos a Aurora, nós temos a Garibaldi e dezenas de cantinas que foram premiadas. Isso, eu estou dizendo isso porque você que é dono do restaurante, você que é dono do supermercado, você que trabalha numa importadora e que comercializa os vinhos, pode comercializar os nossos produtos e bater no peito. Os nossos vinhos estão iguais ou melhores do que os importados. Os nossos espumantes, então nem se fala, superaram os importados. O nosso suco de uva também é fantástico. Então, meus amigos, meus amigos, meu povo brasileiro, vamos prestigiar os nossos produtos. Os nossos vinhos, que é produzido hoje no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, também no Vale de São Francisco, é realmente uma qualidade excepcional. Eu digo isso e peço que todos aqueles que pretendem fazer uma viagem a final de semana, visite a Serra Gaúcha, tem a região dos vinhos, o Vale dos Vinhedos, aí tem Garibaldi, a Pena Champ, aí nós temos Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxia do Sul, Flores da Cunha. É o local ideal para passear, é o local ideal para você se sentir na tua casa e ainda apreciando uma ótima comida e vinhos e espumantes e sucos de uva da melhor qualidade. Esse é o nosso Rio Grande do Sul, essa é a nossa Serra Gaúcha, que compensa e merece ser visitada. Era isso, senhor presidente. Gonzaga Patriota, muito obrigado. Vossa Excelência será atendida nos termos regimentais, convidamos, sua Excelência, o deputado Cabo Daciolo, pelo tempo regimental e aproveito para convidar o deputado Mauro Pereira para presidir aqui a sessão. Vossa Excelência, o deputado do tempo regimental. Glória a Deus, glória a Deus. Presidente, quero dizer, deixar bem claro aqui a todos, que eu acredito na nação brasileira. Eu acredito na nação brasileira. E faço um convite a todos que estão me ouvindo aqui hoje. Amanhã haverá a Marcha Cristã pelo Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista, a partir das três horas da tarde. Quero dizer a todos que eu estarei lá. Eu creio que nosso Deus, é Deus das causas impossíveis, vai dar uma grande vitória para a nação brasileira. Agora eu quero falar da segunda denúncia que veio do presidente temporário Michel Temer. Na primeira denúncia, nós tivemos 263 votos favoráveis ao presidente temporário Michel Temer. E por quê? Porque ele comprou muitos. Comprou muitos. Com cargos, com emendas, com cadeiras, com milhões. Agora nós temos a segunda denúncia. O deputado Bonifácio de Andrade aportou o seu relatório favorável ao Michel Temer. E, em determinado momento, ele colocou o termo mancomunados. Mancomunados. Ele falou do Ministério Público, da Polícia Federal, com a Justiça. Deixa eu falar aqui quem está mancomunados com quem aqui. Michel Temer, Padilha, Moreira Franco e a organização criminosa que existe dentro do Congresso Nacional. Aí sim tem o fato do termo mancomunados. Eu estou aqui diante da minha presença aqui agora com a Constituição Federal e com a Bíblia. Quero falar que eu sou favorável à democracia, sou favorável à lei, à ordem, sou defensor da pátria. E eu quero dizer aqui, lembrar a todos que na Constituição Federal vai falar do artigo 142. Só para repou o tempo, presidente. Obrigado. Depois eu reponho o tempo. Muito obrigado, presidente. Na Constituição Federal vai falar do artigo 142. Eu estou falando de intervenção militar. Eu quero deixar aqui bem claro que, diante do caos, diante da corrupção, diante da organização criminosa, eu, Cabo Daciolo, sou favorável à intervenção militar, a um governo provisório e novas eleições gerais. E aí eu venho aqui e levanto a Bíblia Sagrada. Sou um homem temente a Deus, acredito no Deus das causas impossíveis e sei que só Deus pode nos conceder a vitória contra essa organização criminosa que está instaurada no país e na nação brasileira. Mas eu creio, e a palavra de Deus, ela revela em vários momentos, vai falar aqui, de histórias que para muitos podem ser mentira, mas para mim é uma grande verdade. E eu posso citar aqui Davi contra Golias. E aí quando eu falo de Davi contra Golias, eu estou falando de um rapaz, Franzinzo, e eu estou falando de um guerreiro. E aí eu venho abrir a palavra de Deus. Em 1 Samuel, capítulo número 17. Gostaria que todos que estão nos ouvindo saibam que nós temos um Deus das causas impossíveis e que vai dar a vitória para a nação brasileira. 1 Samuel 17, 45. Antes de falar isso, em determinado momento, Golias olha para ele e pergunta se ele, por acaso, ele é um cachorro, ele é um cão, para Davi vir a lutar contra ele com um pedaço de madeira. Aí Davi chega e fala assim, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 47 diz, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Todos vocês quem? Todos os corruptos, toda essa organização criminosa, Michel Temer, Padilha, Moreira Franco e muitos outros. Senhor, quero colocar eles em Tuas mãos, Pai. De forma natural é impossível fazer esse combate, Pai. Coloco a nação brasileira em Tuas mãos, Senhor. Nos conceda vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu venho aqui repreender toda a fúria de Satanás e todo o mal, todo o principado e toda a potestade que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, colocamos a nação brasileira em Tuas mãos, Pai. Entra com a vitória que Tua mão poderosa, que seja feita a Tua vontade hoje sempre. Dizendo a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo estaremos atrás e que Deus está no controle. Intervenção militar já. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cabo da Ciolo. Convido agora para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de cinco minutos, o deputado Wanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, será realizado na próxima semana, no Rio de Janeiro, um dos principais eventos do setor têxtil de confecção no mundo, a World Fashion Convention. É a primeira vez no Brasil que, dentro da lógica da organização desse evento, que o país foi escolhido como sede desse principal evento. É o evento mundial da moda, que está na sua 33ª edição e acontece do dia 16 ao dia 18 deste mês de outubro, na capital fluminense. A World Fashion Convention é uma importante oportunidade para o país apresentar e ratificar a qualidade e o compromisso nacional com a melhor característica da moda mundial. A convenção reúne representantes das principais empresas do setor têxtil, de confecção e do varejo, nas diversas entidades representativas, além de autoridades, academias, estudantes e pesquisadores de todo o planeta. É organizado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, a ABIT, e também da Internacional Eperol Federação e a EF. E vamos debater na confecção e também na questão do setor têxtil, principalmente fatores-chave para a indústria do varejo, a tecnologia, a conformação da indústria, enfim, vários temas importantes serão debatidos nessa convenção. Conformidade e tecnologia são os fatores de competitividade estratégicos para empresas que queiram operar no mercado local e global. Os debates abordarão a complice nas suas vertências trabalhistas, social, ambiental e legal, bem como as tendências tecnológicas e seus possíveis impactos na cadeia de produção e também de distribuição. Com produtores de vestuário e associações de mais de 60 países que compõem a IAF, ainda representaremos os trabalhos da Frente Parlamentar Mista José de Lencar pelo desenvolvimento da indústria têxtil e da confecção no Congresso Nacional. Como líder do grupo, na Câmara dos Deputados, é fundamental ampliar o diálogo e fortalecer sempre a indústria brasileira. Afinal de contas, nós que atuamos nessa Frente Parlamentar em defesa do setor texto de confecção, aqui na Câmara Federal, temos a consciência de um setor da economia dos mais importantes do país, que é o segundo em empregabilidade, depois da construção civil, emprega outro setor texto de confecção, 1 milhão e 600 mil pessoas. E nós temos essa recuperação do setor no processo de recuperação econômica como um dos desafios mais importantes desse segmento da indústria brasileira. A estimativa deste Congresso é a participação de mais de 400 líderes da indústria nacional e internacional, como Estados Unidos, Índia, China, Alemanha, França, Itália, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Coreia e Taiwan, além de especialistas no setor. Portanto, fica aqui, Sr. Presidente, o registro de que este evento da maior importância do setor texto de confecção, um dos maiores do mundo, está sendo sediado desta vez, pela primeira vez, aqui no Brasil. Portanto, fica aqui o convite também a todos aqueles interessados, principalmente da Frente Parlamentar, que em defesa do setor texto de confecção aqui no Parlamento, possam comparecer na organização deste importante evento que será realizado aqui no país. Um evento chamado World Fashion Convention, que será pela primeira vez realizado no Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e peço ao Presidente também a presença nos meios de comunicação da Casa na Hora do Brasil. Muito obrigado, deputado Vanderlei Macris. Com certeza, a nossa equipe competente da Rádio Câmara, TV Câmara, dará divulgação para o lançamento de V. Exª. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Gonzaga Patriota do Partido Socialista Brasileiro, pela liderança, pelo tempo regimental de sete minutos. Com a palavra. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Câmara, da TV Câmara, para pedir, inclusive, a V. Exª que dê a divulgação nesses pronunciamentos. Aqui são três registros. Primeiro, lamentando o falecimento de um colega policial, rodoviário federal, o Alfredo Pazola, faleceu lá na minha querida cidade de Salgueiro, no dia 9. A gente lamenta, já tinha 15 anos na Polícia Rodoviária Federal, um extraordinário trabalho e a sua família, os nossos sentimentos e as nossas orações. Trabalho que o Pazola fazia lá, o Alfredo Pazola, era muito importante na Polícia Rodoviária Federal. Outro registro, Sr. Presidente, é lamentar que o governo do presidente Michel Temer, que já conseguiu, com o apoio do Parlamento, desmantelar as leis trabalhistas do Brasil, com essa chamada reforma trabalhista, que tira direito de trabalhadores, ele possa agora extinguir o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Na Constituinte, nós criamos aqui a assistência social através de um dispositivo e uma lei de 2011 traz o SUAS, que são direitos às pessoas humildes, às pessoas abandonadas com a seguridade social, às pessoas vulneráveis, e que, lamentavelmente, está se acabando com o SUAS e a gente fica triste. A gente tem que fazer com que aumente os direitos das pessoas e não retira esses direitos. A gente fica triste em ver a promoção de reformas que poderiam ter sido feitas há muito tempo. A reforma trabalhista, lei CLT criada por Getúlio Vargas há 60, 70 anos, queria fazer de uma vez a reforma. Reforma da Previdência Social tem quase 100 anos. Acabar também de uma vez que aí nos deixa tristes porque tira direito de aposentados, aposentados homens e mulheres do campo e tantas outras reformas que a gente tem que fazer um jeito de impedir por aqui. Mas também, senhor presidente, fazer um registro breve do IEF Sertão que inaugurou em Santa Maria da Boa Vista na última sexta-feira uma grande faculdade, um grande instituto técnico. E lá o ministro Mendonça Filho esteve presente. Nós ficamos felizes porque é mais um e no estado que a educação é o primeiro lugar, o estado de Pernambuco que há 10, 12 anos quando Eduardo Campos assumiu o governo tinha uma escola técnica, hoje tem 40 escolas técnicas do estado. Estado que tinha 10 ou 20 escolas de tempo integral, hoje a gente tem mais de 200 escolas de tempo integral, inclusive não dando muito espaço para as escolas particulares. Depois fizemos também uma reunião no sábado com mais de 100 lideranças na cidade de Petrolina, na Frente Popular, com o retorno do PSB às nossas mãos e eu quero agradecer aquelas pessoas que estiveram presentes ali, dizer que o Partido Socialista é brasileiro, continua firme em pé, em Petrolina, em Pernambuco e no Brasil para que a gente possa trabalhar. De lá fomos, ainda no sábado, a rajada e lá com o Dino e outras lideranças, a gente vê, mesmo enfrentando a seca, como as pessoas se organizam, trabalham e conquistam os seus direitos. Então eu quero deixar um abraço para o Dino, para todos os amigos de rajada. E já à noite, visitando em dormentes a família do nosso querido e eterno prefeito de Geomarco Coelho que faleceu no dia 21 de setembro e que a gente visitou a Corrinha, o Gonzaga, a família, Maria, Zezinho, sua família toda e também a prefeita Josimara que assumiu e que mostra que o que Geomarco fez ela vai dar continuidade. No domingo visitamos várias associações, fomos à festa de São Gonçalo também lá em Vila do Caruá e eu quero deixar aqui esses registros e pedir a Deus que possa mandar chuva não apenas para aquela região, mandar aqui para Brasília também e a gente possa melhorar. Mas não esquecer que a gente toda vez que fala aqui a gente agradece ao povo de Tocantins que eu tive a honra na Assembleia Nacional de Constituinte junto com o Siqueira Campos ajudar a criar aquele Estado que cresce e que se desenvolve dizer aos tocantinenses que jamais Gonzaga Patriota iria apresentar um projeto de lei que foi aprovado na Câmara está no Senado simplesmente para trazer água do rio Tocantins que tem dez vezes mais água do que o rio São Francisco para o rio São Francisco. A gente quer fazer o contrário a gente quer revitalizar aquele rio a água vem 270 quilômetros isso gera a energia para sua adução e a gente fazer um grande celeiro de fruticultura talvez na divisa de Tocantins com o Piauí com a Bahia e obviamente quando o rio Tocantins estiver cheio que ninguém precisar de água que ela está caindo no Amazonas no oceano aí se tira 100, 200, 300 metros por segundo para completar ou encher o lago de Sobradinho que é o maior lago artificial do mundo que está seco então eu vi recebi com todo respeito com todo carinho algumas mensagens de tocantinenses mas patriota você vai levar água do rio o rio aqui está quase seco eu sei época de seca ninguém vai tirar um litro de água do Tocantins pelo contrário a gente vai ajudar a revitalizá-lo fazer emendas como a gente tem feito aqui para que o rio Tocantins seja revitalizado e possa alimentar o rio Tocantins o rio São Francisco na hora das suas necessidades obrigado presidente que tenhamos todos amanhã um ótimo e maravilhoso dia das crianças que as crianças brasileiras sejam olhadas com bons olhos que não apenas as crianças os idosos as pessoas mais humildes os desempregados que lamentavelmente esse nosso país passa por uma crise quase sem limites uma crise de falta de respeito de roubalheira e de tudo mas o povo sabe se unir e sabe vencer as coisas ruins que passam pelo Brasil Mauro Pereira Rio Grande do Sul eu agradeço a vossa excelência e vamos trabalhar muito obrigado deputado deputado do Partido Socialista Brasileiro de Pernambuco parabenizar também pelo trabalho próximo deputado descrito é o deputado é o deputado Raimundo Gomes de Matos não está deputado Frankl deputado Heitor Schuck e agora o deputado Onix Lorenzoni pelo tempo de 5 minutos e o deputado deputado pode ser depois deputado deputado Onix Lorenzoni 5 minutos depois o presidente Mauro Pereira aqueles que acompanham essa sessão amanhã é o dia das crianças e permite que se faça uma reflexão no dia de hoje mentiras manipulação ausência de limite ético limites morais um vale tudo por hegemonia e dominação talvez assim a gente possa resumir o pensamento da esquerda brasileira e mundial com os episódios recorrentes de exposição de crianças a diversas situações inadequadas a reação da sociedade está fazendo ruir um pilar desse processo construído a base de mentiras que é a ideologia de gênero porque tudo isso é orquestrado senão vejamos no final dos anos 90 a ideologia do gênero foi elevada a status de planejamento global pelo conselho populacional da ONU no pós-guerra as fundações internacionais apoiavam hospitais escolas ações de benemerência pelo mundo afora partiram para um plano bastante ambicioso criar a paz mundial mas como fazer isso num mundo que vive em conflitos e mais importante do que isso como controlar o desenfreado crescimento populacional surge aí um personagem muito importante para a gente poder entender o que é hoje a ideologia de gênero no Brasil e no mundo se chama Kingsley Davis americano sociólogo militante demógrafo que escreveu o livro Human Society ele a partir da ONU funda esse conselho que seria o precursor do planejamento populacional através do aborto e contraceptivos e por fim a própria ideologia de gênero aí agregada do feminismo e da própria pedofilia dentre os objetivos desse conselho populacional estava a destruição das soberanias nacionais o controle do comportamento humano e o controle do crescimento populacional Kingsley começa a ter dificuldades na implementação do plano quando via aborto puro e simples pois a própria religiosidade dos povos ocidentais estabelece freios a esse processo e nem através das leis e nem através da clandestinidade ele consegue avançar no seu propósito aí ele dá uma guinada para a própria desconstrução da relação entre o homem e a mulher pois assim seria muito mais fácil fazer o controle da reprodução desenfreada das massas nasce nesse momento oficialmente as políticas de gênero das quais o Brasil hoje é vítima a partir do suporte de uma entidade a nível mundial nesta mesma época uma ativista feminista inspirada em Marx e Herbert Marcuse chamada Shulami Firestone lança um livro que seria a base da ideologia de gênero do feminismo como conhecemos hoje algumas décadas atrás o nome do livro A Dialética dos Sexos vamos aos trechos de Shulami temos que libertar a mulher da tirania biológica reprodutiva destruir a família pois é ela que produz as patologias do poder todas as instituições que segregam os sexos ou separam crianças e adultos serão eliminadas sem as distinções culturais entre homem e mulher crianças e adultos parece uma tara com as crianças é impressionante sendo pela primeira vez será pela primeira vez possível presidente a liberdade sexual natural continua Shulami Firestone nossa nova sociedade poderá voltar a sexualidade natural polimorfamente diversa serão permitidas todas as formas de sexualidade a mente plenamente sexualizada tornar-se-ia universal se a criança escolhesse atenção a ideologia de gênero através de uma das suas mais importantes ideólogas se a criança escolhesse a relação sexual com adultos ainda que no caso escolhesse a sua própria mãe não existiriam razões para que se rejeitasse o desejo já que o incesto nesta nova configuração não seria mais tabu perceba presidente Mauro a importância do que eu estou trazendo aqui como a base da ideologia de gênero que apesar presidente Mauro vem sendo derrotado nas câmaras municipais no Brasil todo apesar disso vem sendo implantada nas escolas públicas e privadas e por que que eu trago isso porque isso remete para um tribalismo absolutamente inaceitável querem que o Brasil vá retroceder para o mundo pré-familiar grego onde as crianças eram retiradas muito precocemente do convívio com os pais para que servisse a tribo mas vai além presidente a maior ativista de gênero na atualidade vai muito mais longe o nome dela é Judith Butler o que que ela diz temos que libertar as mulheres da própria mulher afinal não existem homens e mulheres tudo não passa de uma construção social Judith Butler é quem introduz o termo gênero na ONU em Pequim em 95 como simples substituição ao termo sexo hoje presidente Mauro eu peço um pouquinho da atenção de vossa excelência a transgeneralidade pelas mãos da ONU toma contornos de um movimento bilionário e com pompa mundial com o fracasso do aborto os contraceptivos tiveram sucesso a guinada para a política de gênero explode no mundo de 10 anos para cá nós somos inundados com as mais variadas possibilidades de sexo de sexualidade inclusive bizarras todo o aporte midiático financeiro e cultural se move na direção de destruir os papéis naturais entre o homem e a mulher os polos nesta ideologia precisam ser separados para que não se reproduz de forma breve trouxe um pouco aqui presidente o que é a base teórica da ideologia de gênero portanto não há separação entre ideologia de gênero a agenda LGBT feministas e pedófilos eles compõem o mesmo verso destrutivo com o mesmo objetivo destruir a família é nesse contexto que nós olhamos para a exposição do quer museu lá em Porto Alegre ou para o MAM lá em São Paulo são fios de um novelo que precisa ser puxado e os brasileiros precisam ser acordados o que nós estamos vendo é algo inaceitável que as pessoas queiram fazer as suas opções problema nenhum cada um é livre usa seu livre-arbítrio para escolher o caminho que quiser agora manipular estimular precocemente crianças desde a mais ter idade através de ações nas escolas obras literárias peças teatrais museus e outros que tais olha presidente não dá para aceitar e eu peço atenção porque criança de amanhã e eu concluirei presidente é o momento de reflexão porque essa tara com as crianças essa é a pergunta o que nós assistimos lá no episódio de Porto Alegre no MAM é para envolver criança acima de 18 anos faça o que quiser este é um país livre e democrático mas a notícia boa no mesmo no meio de tanta coisa ruim e essa notícia boa é que a sociedade brasileira tão enganada por essa gente não aceita mais estamos atentos vamos nos mobilizar porque é o nosso dever presidente desta casa e de todo mundo neste país proteger e defender as nossas crianças das garras desta gente que não tem respeito que não tem ética que não tem moral tem apenas o princípio destruirá muito obrigado deputado hoje no oresone convido agora para fazer o uso da palavra deputado José Fogaça do PMDB Rio Grande do Sul por dois minutos em seguida já falará pelo tempo regulamentar de cinco minutos deputado Geraldo Rezende PSDB Mato Grosso do Sul deputado José Fogaça dois minutos obrigado presidente Mauro Pereira a reforma política que realizamos nesta casa senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputados a reforma política que nós realizamos aqui não atendeu aos objetivos maiores as reivindicações mais profundas da nação nos tempos de hoje em primeiro lugar porque a reforma deveria ter focado deveria ter objetivado absolutamente a redução dos gastos a redução de custos o barateamento das campanhas políticas infelizmente não tendo havido a mudança do sistema eleitoral não houve enfim este avanço não se realizou esta mudança importante decisiva que encaminharia o Brasil nos encaminharia a todos a uma nova etapa a um novo patamar de relações políticas o exemplo da Inglaterra é ilustrativo o custo de uma campanha eleitoral para a eleição de um deputado na Inglaterra é baixíssimo o deputado faz a campanha a pé ou de bicicleta no seu bairro no seu entorno social na sua circunvizinhança simplesmente porque o sistema distrital é justamente focado no grupo social ao qual se vincula o candidato com o qual ele tem compromisso com o qual ele tem raízes e portanto a questão da campanha eleitoral passa a ser um fator de baixo custo no Brasil uma campanha proporcional exige que o candidato percorra toda a circunscrição exige que o candidato percorra uma área geográfica imensa o custo dessa campanha é elevadíssimo e portanto o objetivo central nós não atingimos mas é preciso reconhecer que atingimos pelo menos um objetivo importante a introdução do sistema de desempenho eleitoral sem dúvida o fato de proibirmos as coligações para 2020 e já introduzirmos a cláusula de desempenho em 2018 significa um avanço significativo é preciso reconhecer que este passo foi dado e como foi introduzido na constituição dificilmente voltará atrás é importante reconhecer o regime presidencialista ele ele não é compatível com o multipartidarismo o chamado presidencialismo de coalizão com o qual nós convivemos há alguns anos é deletério ele gera deformações terríveis leva automalada cá leva a articulações políticas que muitas vezes são baseadas nos interesses menores na chantagem política portanto o enxugamento partidário é essencial ao regime presidencialista não há presidencialismo no mundo que seja multipartidário só o Brasil por isso é preciso ainda sonhar e desejar lutar por uma grande muito obrigado deputado José Fogaça quero solicitar a nossa equipe da nossa rádio câmara especial voz do Brasil que dê de voz divulgue o pronunciamento do deputado Ones Loresone de extrema importância especial para o dia das crianças eu convido agora para fazer uso da palavra o deputado Geraldo Rezende PSDB de Mato Grosso do Sul pelo tempo regulamentar de 5 minutos senhor presidente senhoras e senhores deputados hoje dia 11 de outubro meu estado Mato Grosso do Sul completa 40 anos de criação toda vez que aqui nessa casa ou em reuniões nos ministérios dizem que sou deputado federal de Mato Grosso faço questão de corrigir Mato Grosso do Sul não temos rivalidade nenhuma com nosso estado vizinho não me ofendo quando falam que sou de Mato Grosso apenas não me dão o prestígio e a honra de ser quem eu sou um orgulhoso representante político de Mato Grosso do Sul e é em respeito toda a luta para a construção de Mato Grosso do Sul que sempre exige a correção é com essa mesma energia que luto para angariar recursos para obras estruturantes que melhoram a qualidade de vida de todos Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul poucos povos são tão orgulhosos de sua terra como o Sul Mato Grosso do Sul o Sul Mato Grosso do Sul esteja morando em Brasília em São Paulo ou fora do país tem um imenso orgulho de ser de Mato Grosso do Sul para ser representante político de Mato Grosso do Sul não pode ser diferente tem que trabalhar com essa mesma paixão é com essa garra que conquistamos quase um bilhão de reais em recursos federais para investimentos no Estado ao longo dos meus quatro anos de mandatos como deputado federal foi assim que ajudamos a construir a UFGD Universidade Federal da Grande Orada que asfaltamos centenas de ruas construímos ampliamos e reformamos escolas creches pós-saúde hospitais praças academia de saúde em várias cidades de todo o Estado de Mato Grosso do Sul sou um filho adotivo do Estado na verdade nasci em Minas Gerais cheguei ainda criança em Dourados naquela época Mato Grosso sou riundo de uma família de mais 11 irmãos filho de retirantes pobres e fui acolhido por aquela terra com o máximo de carinho um filho biológico nasce da barriga da mãe o adotivo nasce do coração e é assim que me sinto passei por dificuldades fui picoleseiro vendi frutos salgados pra ajudar minha família fui gráfico lá em Dourados depois aqui em Brasília estudei bastante e me tornei médico na Universidade Federal do Ceará atuei como profissional da saúde lá nasceu minha filha Bárbara e meu filho pequeno Tomás fui vereador deputado estadual e hoje cumpro meu quarto mandato consecutivo como representante político do meu Mato Grosso do Sul aqui em Brasília sinto-me cada vez mais sul-mato-grossense do que muitos e é com essa identidade que saio de casa para trabalhar o Mato Grosso do Sul todos os dias Mato Grosso do Sul tem uma linda história de luta nunca rivalizou com o norte do Mato Grosso 1 apenas identificava sem si uma história uma cultura costumes de uma identidade própria seus posicionamentos políticos também eram diferentes do norte do estado como pode se identificar durante a revolução constitucionalista de 1932 quando os divisionistas apoiaram os paulistas depois da derrota da revolução constitucionalista jovens estudantes do Rio do Sul do Mato Grosso coletaram 13 mil assinaturas em um abaixo assinado com o objetivo de prever a criação do estado na constituição de 1934 o que não aconteceu por sua localização produção agrícola por sua gente na década de 1940 o próprio presidente Getúlio Vargas queria transformar o então sul do Mato Grosso em uma região modelo Vargas aumentou o contingenciamento militar e propôs uma marcha para o oeste de modo a ocupar a região proteger nossas fronteiras como também integrar as várias localidades do país foi nessa época por exemplo a criação da colônia agrícola de Dourados atraindo para a região muitos nordestinos e depois gaúchos que elevaram sua cultura e tradições hoje todo esse patrimônio imaterial é orgulhosamente incorporado pelos sul-matolocenses Mato Grosso do Sul conseguiu sintetizar as culturas dos gaúchos dos nordestinos dos mineiros dos paraguaios dos japoneses dos alemães italianos e muitos outros em uma cultura própria independente única e bela em especial destaco que os conservamos em Mato Grosso do Sul a segunda maior população indígena do país e este também é um motivo de extremo orgulho Deus também foi muito generoso conosco nos deu a responsabilidade de proteger 70% do Pantanal a maior área alagável do planeta que abriga uma das maiores diversidades abaixo de nós uma das maiores reservas de água doce o aquifero Guarani também nos impõe obrigações com as gerações futuras temos um dos maiores rebanhos bovins do país uma agricultura moderna e pujante que participa do PIB brasileiro aquele que vem sustentando esse país na travessia da atual crise econômica caminhamos para ser uma das maiores exportadoras de peixe do água doce do Brasil nossa economia também se destaca na produção de cana-de-açúcar e celulose tudo isso graças a força de trabalho de um povo sério honesto e trabalhador foi no dia 11 de outubro de 1977 que o presidente Ernesto Gás assinou a lei complementar 31 criando o estado de Mato Grosso em área desmembrada do estado de Mato Grosso assim se fez justiça com a cultura com as tradições com as raízes e com a história da idade de luta do sul-mato-grossense no dia 1º de janeiro de 1979 tomaram postos os primeiros deputados estaduais eleitos e o primeiro governador o gaúcho Arria Morim Costa nomeado pelo presidente Gás é com espírito de alegria que comemora e parabeniza o meu estado por seus 40 anos de história espero servir ainda mais ao nosso povo meu presente neste e em todos os outros aniversários é o trabalho o trabalho que você vê parabéns e um forte abraço era o que eu tinha a dizer muito obrigado do presidente Mauro e muito obrigado deputado Ildo Rocha que me cedeu a vez dele para que eu pudesse fazer esse pronunciamento enaltecendo o meu estado muito obrigado deputado Geraldo Rezende parabenizar o estado do Mato Grosso do Sul pelos seus 40 anos e parabenizar também o povo do Mato Grosso do Sul por ter um deputado amigo trabalhador e que tanto faz para para beneficiar e ajudar aquela gente convido agora para fazer uso da palavra com a permissão do meu colega Ildo Rocha deputado Alceu Moreira pelo tempo de dois minutos senhor presidente Mauro Pereira senhores deputados e deputadas senhores telespectadores estamos há quatro meses numa crise profunda do setor lácteo do Brasil na verdade essa crise começou no início do ano passado para que os telespectadores tenham noção no ano passado só a importação de leite do Uruguai foi 6.600 toneladas média para o Brasil neste ano neste ano até junho primeiro de junho 41.600 toneladas de leite importado todo tipo de relacionamento possível com as autoridades uruguaias em respeito ao Mercosul foram feitos nada é possível chegamos então a propor o que estamos propondo hoje vamos buscar a rastreabilidade para ver a origem do leite enquanto não se consegue a rastreabilidade não se importará um só quilo de leite em pó do Uruguai nem um litro de leite uruguaio só isso não numa reunião que tivemos em companhia do deputado estadual Edson Brum no Vale do Taquari no Rio Grande do Sul junto com as cooperativas já buscavam as alternativas do governo do estado na reformulação dos decretos e esses decretos foram reformulados pelo governo José Evo Sartori agora buscamos a primeira ação não permitir a importação de leite uruguaio e segundo vamos definir até o meio da semana que vem o volume de leite a ser comprado pelo governo para tirar do mercado e além disso conseguir trabalhar com estoque de passagem com juros subsidiados às cooperativas para que ela possa comprar o estoque e armazenar por um período até que o leite tenha preço estamos salvando uma das economias das matrizes econômicas mais importantes que na verdade é composta no Brasil pelo pequeno produtor rural pela agricultura familiar muitos dizem que são a favor e protegem a agricultura familiar poucos no entanto são capazes de fazer por exemplo a lei do queijo colonial que está pronta para ser votada nesse plenário que é de nossa autoria do deputado Zé Silva a lei do vinho colonial a lei do suco e polpa que apodrece as frutas sem poder vender o suco porque a legislação continua a mesma da indústria a lei do colostro que nós fizemos a do mel de abelha meu ilustre deputado Mauro nós não fizemos a mel quem faz é abelha tem a mesma legislação do queijo e do salame é certamente equivocado completamente equivocado todas essas leis nos obrigamos a fazer uma por uma nesta casa para que a nossa ação entre na porteira do cidadão e se constitua em solução de vida para a agricultura familiar queria então parabenizar o deputado Edson Brum pelo trabalho que fez e a nossa luta com tantos companheiros aqui no parlamento para que chegássemos a esse intento a esse resultado meu querido deputado Hildo Rocha salvando essa matriz econômica de um milhão e cem mil produtores que estão com dificuldades imensas porque com baixa de consumo e com importação predatória nós prejudicamos a produção nossa luta vale a pena vamos certamente chegar a bom termo e esta matriz produtiva que já perdeu vários produtores vai poder se organizar como cadeia cada vez mais mais competitiva mais brava para permanecer definitivamente na sua agricultura de sempre grande abraço obrigado deputado Alceu Moreira e parabéns pelo vosso trabalho convido agora para fazer uso da palavra em nome da liderança do PMDB o deputado Hildo Rocha PMDB Maranhão obrigado deputado Mauro Pereira que preside esta sessão senhores deputados senhoras deputadas primeiro também os senhores e as senhoras que nos acompanham pela TV e Rádio Câmara hoje quero registrar senhor presidente que houve uma manifestação muito grande lá na cidade de Barra do Corda em função de mais uma barbárie praticada pela segurança pública do estado Maranhão essa não é a primeira vez que ocorre inclusive já utilizei a tribuna desta câmara fazendo outras denúncias entre elas a mais antiga que já completou mais de dois anos é do Irialdo Batalha que foi vítima do sistema policial do governador Flávio Dino lá na cidade Vitória do Mearim o Irialdo Batalha que nasceu na cidade de Arari e que foi barbaramente assassinado todos lembram e o governador nunca foi sequer aos meios de comunicações nem mesmo no whatsapp ou no twitter que ele gosta de usar pedir desculpa as famílias a família do Irialdo Batalha porque a notícia que o secretário de comunicação dele mandou divulgar naquela época é que o Irialdo era um bandido que tinha sido assassinado porque estava em fuga e depois se descobriu que não era verdade que a própria polícia assassinou o Irialdo porque não parou numa blitz policial simplesmente por isso e quando foi agora esse fim de semana o senhor Francisco Edine Lima Silva mais conhecido como Ednei da Luvidro um empresário respeitado lá da cidade de Barra do Corda foi preso porque se envolveu em um acidente de trânsito onde não houve nesse acidente de trânsito nenhuma vítima fatal e foi levado não se sabe nem por que para a delegacia da cidade Barra do Corda e lá ele foi colocado num gaiolão que fica exposto ao sol e nesse período agora inclusive chega até 40 graus e o senhor Ednei da Luvidro com problema de pressão alta ele jovem ainda com pouco mais de 40 anos de idade deu um pico de pressão alta e aí veio a falecer já na UPA lá de Barra do Corda mas em função desse castigo que ele recebeu dessa barbárie praticada pelo Estado porque esse gaiolão que está lá que inclusive é inadequado senhor presidente esse gaiolão é para os presos tomarem sol pela manhã pela parte da manhã cedo e esse cidadão cidadão de bem foi para lá com uma forma de castigo e ficou o dia inteiro nesse gaiolão e o governador que só faz política partidária que até hoje ele não assumiu o comando do governo ele não consegue comandar a segurança pública do Estado ele não consegue botar moral na segurança pública é desrespeitado porque ele só vive viajando para as cidades fazendo política ele não para para governar o Estado ele não para para saber os problemas da segurança pública ele não para para organizar a educação do Estado ele não para para organizar a saúde pública do Maranhão é só viajando para fazer política pensando já na reeleição e vou mostrar daqui a pouco que ele vai perder e vai perder feio para uma mulher que é Rosiana Sarney que já bateu nele nas urnas em 2010 e vai apanhar de novo porque até agora ele não resolveu governar mas fica aqui o meu protesto em relação a esse ocorrido lá na cidade de Barra do Corda solicitar do Ministério Público dentro das suas competências que mande apurar mas mande apurar mesmo e culpa e culpe e mande para o judiciário aqueles que estão envolvidos nessa morte bárbara não fiquem parados porque aí já há uma competência mais acima e eu espero que o procurador-geral do Estado senhor Luiz Gonzaga tome as providências não é admissível que um cidadão de bem um comerciante que nunca teve nenhum problema na vida dele policial seja morto dessa forma como foi assassinado pela segurança do senhor Flávio Dino quero também senhor presidente registrar que nós estivemos neste domingo lá na cidade de governador Luiz Rocha fomos entregar lá um uma patrulha mecanizada para uma comunidade daquela cidade foi numa luta do vice-prefeito Zezão do vereador Antônio José e de outros vereadores ali da cidade Luiz Rocha que possibilitou que nós através de uma emenda parlamentar que nós alocamos para a Codevasf nós pudéssemos mudar essa patrulha mecanizada que vai servir e muito para melhorar a renda das famílias que vivem da agricultura familiar lá na cidade de governador Luiz Rocha e nós estivemos também participando de uma reunião no sindicato das trabalhadoras e trabalhadores rurais daquele município lá estiveram conosco os moradores do povoado Boca da Mata lá desta comunidade que ano passado teve toda a sua área incendiada houve um incêndio muito grande o clima está mudando o nosso estado clima já mesmo de sertão brabo ficando mais seco pouca umidade aumentando demais a temperatura e ano passado o incêndio que houve lá senhor presidente queimou toda a criação de gado daqueles produtores rurais foram 41 cabeças de gado que foram queimadas perdeu todo o pasto toda a lavoura que eles tinham inclusive algumas casas o governo do estado porque lá é um assentamento do estado esse assentamento foi feito na época pela governadora Rosiana Sarney lá na boca da mata através do Iterma e agora depois desse dessa catástrofe que houve lá o estado do Maranhão através de um secretário esteve lá com outros auxiliares do Flávio Dino mas nada resolveu tem mais de ano e as famílias que moram neste povoado me pediram auxílio vamos ver o que a gente pode fazer junto ao INCRA já entrei em contato hoje com a superintendência do INCRA do Maranhão para ver o que se pode fazer para que essas famílias voltem a ter condições de produzir caso o INCRA não possa solucionar que eu não sei se é caso do INCRA solucionar porque de fato a competência é do estado nós vamos estar tentando viabilizar através de recursos federais mas é aquilo que eu disse lá para os membros desta comunidade que nós não iríamos prometer a solução nós prometemos que iríamos em busca de uma solução possível para minimizar o sofrimento daquelas famílias o que o governo do estado fez foi apenas deputado Erika Cocay da meia dúzia não foi nem meia dúzia foi duas cestas básicas durante esse um ano para essas famílias isso é querer que eles vivam desmola porque as condições para trabalhar eles não deram porque eles tinham lá o gadozinho deles que eles criavam morreu por um caso fortuito a lavoura deles toda queimou e o estado ao invés de chegar lá e fazer esse investimento não mas tem dinheiro para contratar lá os comunistas deles os parceiros do governador que inchou a folha de pagamento do estado e não procura ajudar as comunidades rurais do estado do Maranhão nós estivemos também lá na cidade de Genipapo dos Vieiros quero registrar com o prefeito Moisés a vereadora Elisa entregamos também fruto de nossa emenda parlamentar junto a Codevass na companhia do superintendente da Codevass lá no Maranhão uma patrulha mecanizada também lá para a comunidade daquela uma comunidade rural daquela cidade e foi feita uma grande festa lá almoçamos lá naquela comunidade com a presença de várias de vários vereadores entre eles a Elisa que eu terminei de citar e também o prefeito Moisés o João Desbraga estava lá também que é superintendente fizemos a entrega oficial lá para os moradores da Lagoa do Mato Lagoa do Coco ou melhor dizendo essa comunidade muito grande que tem lá na cidade de Anipapo dos Vieiros em seguida nós fomos até a cidade Barra do Corda lá na comunidade Santa Fé uma estrada muito ruim que o prefeito não conserva uma área de assentamento do INCRA infelizmente o prefeito não tem dado a atenção que deve dar uma estrada de 50 quilômetros mas muito maltratada e lá nós entregamos com recurso também da Codevasf 40 kits de irrigação lá é uma comunidade que fica perto de um rio perene um rio que tem água o ano todo e que vai possibilitar que essas famílias com esse kit de irrigação com essa tecnologia que foi doada através da Codevasf eles possam aumentar sua renda em R$ 1.500 por mês é um hectare de terra irrigada cada kit desse o que vai possibilitar aumentar a renda a renda dessas famílias estivemos ainda também lá na cidade de Barra do Corda reunido com algumas lideranças o vereador João Pedro que era do PMDB também esteve participando junto com a Jain lá e ela que muito nos ajudou no cadastramento dessas famílias ajudou a desburocratizar toda a papelada que era necessário para que essas famílias lá de Barra do Corda pudessem receber esses benefícios que vai fazer com que eles tenham a possibilidade de aumentar até em R$ 1.500 a sua renda mensal também o João Pedro que é vereador se responsabilizou de ajudar na assistência técnica a essas famílias ele que é engenheiro agrônomo quero registrar também senhor presidente aqui para concluir que nós hoje lemos no jornal de grande circulação lá no estado do Maranhão uma notícia que ela em si não é de todo verdadeira porque foi repassado alguns prints alguns prints de um grupo de WhatsApp dos deputados da bancada do Maranhão e esses prints que não foram completos levou esse jornal a deturpar toda a informação que foi passada a ler através daquele grupo nós estamos aqui com um papel inclusive que foi por isso que houve toda essa notícia senhor presidente e essa notícia que de todo não é verdadeira onde começou com o debate dentro do grupo um recurso que nós conseguimos a emenda de bancada de 2016 e que foi graças a essa emenda de bancada foi possível encaminhar e já foi pago a prefeitura de São Luís por exemplo já recebeu esse ano 30 milhões 579 mil reais desse recurso de emenda de bancada e ali naquela ocasião eu dizia que nem o prefeito da cidade sabe que foi fruto do nosso trabalho nem a população que o coordenador o Juscelino tinha errado em não divulgar porque os deputados trabalham aqui mas quer que o nome dele seja divulgado os trabalhos que é feito e isso não foi feito lá pelo coordenador e saiu que eu tinha chamado o deputado Fufuca de propineiro na notícia de que o Juscelino também seria propineiro eu chamei a atenção senhor presidente concluindo me dei mais um minuto para concluir eu chamei a atenção de que esses atos que são feitos pela bancada devem ser divulgados da forma correta porque não é se passando a perna nos outros porque se tem uma bancada de 18 deputados federais e 3 senadores e os 18 trabalhados e os 18 deputados trabalhados e os 3 senadores tem que ser reconhecido o trabalho de todos eles não apenas de um e foi o que eu falei durante a nossa nosso debate nesse grupo de whatsapp e também chamei a atenção de um recurso que o Maranhão perdeu foi bloqueado que era para pagar leitos de retaguarda e que estava sendo usado indevidamente e através inclusive de uma resolução da bipartite depois eu vou usar mais um tempo para esclarecer melhor esse assunto e peço que esse nosso pronunciamento seja divulgado pela voz do Brasil muito obrigado muito obrigado deputado Ido Rocha concedo agora a deputada Vicentinho do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo tempo de 2 minutos seu presidente senhoras e senhores deputados eu a última vez que estive na casa do presidente Lula eu tive a honra de jantar com ele com dona Marisa e nesse jantar a Marisa muito angustiada pelo que estavam fazendo com os seus filhos quando entraram em suas casas quando arrombaram quando entraram na casa do Lula que viraram sua cama em busca de provas entre aspas e nesta semana o Marcos Lula filho do presidente Lula de novo foi violentado com a entrada na marra da sua casa em busca de provas digo sempre entre aspas não encontrarão nada deixando a família consternada completamente constrangida significa uma violência que nós não aceitamos afinal de contas já dizia o filho do Lula é dono da JBS cadê filho do Lula é o homem mais rico do Brasil tem milhares de fazendas cadê sempre inventam porque no fundo no fundo ao atacarem o Lula não tem a dignidade de respeitar sequer a sua família quero aqui manifestar a minha profunda solidariedade ao jovem companheiro Marcos Lula conheço desde menino que aliás ele é um dos filhos da luta desde menino nas nossas grandes greves ele sempre teve o seu pai presente como um guerreiro Marcos Lula que foi vereador e um vereador ímpar limpo sem nenhuma acusação contra o querido Marcos Lula um abraço a sua família querido Marcos a você sua esposa seus filhos a querida Carla dizer que nós estamos acompanhando com muita indignação estas posturas que ocorrem diferentemente do Michel Temer que tem provas gravações denúncias tudo isso e aí um relator apresenta o relator apresenta uma defesa como se ele fosse um santo o presidente Lula está sendo perseguido de forma voraz minha querida companheira Érica de maneira voraz quanto mais o atacam mas ele cresce nas pesquisas não é possível uma vez o FHC disse que ia acabar com a memória e com o legado e a história de Getúlio Vargas não consegue querem acabar com mentiras tentando impedir o Lula de ser presidente da república também não conseguirão ele cresce em todos os estados do Brasil então veja que o povo não é bobo o povo só quer oportunidade de votar o governador do estado de São Paulo deve uma explicação porque a polícia civil vai à casa do Marco Lula diante de uma denúncia secreta portanto uma 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 entidade pública não pode para concluir uma entidade pública não pode diante de uma denúncia secreta sem ninguém falsa entrar e fazer o que aconteceu com este menino tão lutador então meu abraço a todos os filhos do Lula toda a sua família e eu me lembro que na conversa e no jantar com a nossa companheira Marisa ela falava angustiada meu Deus Vicentinho o que é que eu tenho aqui está aqui nossa vida que milhões é esse que diziam que até em carretas pegaram os milhões aqui um tempo desse na Bahia e agora do Lula não pegaram absolutamente nada então ela estava angustiada e sofrendo muito mais pelos seus filhos depois desse jantar se passou alguns dias ela veio a falecer Marcos Lula nós confiamos em você nós acreditamos e nós sentimos o constrangimento que você passou um dia esta sociedade será de amor sem ódio e o direito o Estado Democrático de Direito valerá obrigado presidente obrigado deputado Vicentinho convido agora o professor Vitório Gale do PSC do Mato Grosso pelo tempo três minutos seguido a deputada Érica obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores parlamentares faço uso dessa tribuna mais uma vez para dizer que protocolei um ofício ao presidente Temer após participar de uma reunião eu vi todos os pilotos que atuam em meu estado de Mato Grosso na ocasião percebi que esses profissionais estão acuados e pedem urgência na tramitação de processos administrativos internos os pilotos apontam como principal problema os atrasos na liberação para renovar suas habilitações fato este que tem deixado muitos pilotos desempregados por não poderem pilotarem uma vez que suas habilitações estão canceladas claro que existe outros reclamações por parte da classe como por exemplo revalidações inspeção inspeção técnica habilitações escolinhas escolinhas e hangares mas como frisei o principal imprógulo é a renovação de suas habilitações a classe pontuou também que há necessidade urgente de realização de concurso público para suprir a deficiência do quadro atual de pessoal bem como a insatisfação na indicação de pessoas para a diretoria da ANAC com pouco conhecimento de causa dentro da própria agência nesse sentido peço a sensibilidade do presidente Temer para atender essa classe de profissionais tão importante para o país impondo a ANAC agilidade na renovação de habilitações a fim de que esses profissionais possam fazer uma das coisas mais sagradas nessa vida que é trabalhar e sustentar suas famílias fica aqui meu apoio e meu abraço a todos os pilotos do meu Brasil peço que registrem nos meios de comunicação dessa casa e na voz do Brasil senhor presidente muito obrigado muito obrigado professor Vitório Gale parabéns pelo teu trabalho e com certeza a nossa equipe da voz do Brasil da rádio câmara e tv câmara dará destaque ao pronunciamento de vossa excelência a próxima falar é a deputada Érica Cocay pelo tempo de nove minutos de liderança mais cinco minutos do pequeno expediente total de quatorze minutos antes eu quero conceder aqui um minuto ao deputado Deucrides Macedo do PDT do Maranhão senhor presidente senhoras e senhores deputados quero fazer aqui um registro que hoje pela manhã nós estivemos fomos recebidos pelo ministro da integração nacional Helder Barbalho que nos recebeu muito bem e tratamos ali de assuntos importantes da Amazônia Legal tratamos sobre a crise hídrica que assola o rio Tocantins e as providências tratamos também sobre a inclusão dos municípios que estão na Amazônia Legal no FNO projeto que tramita aqui na Câmara dos Deputados que eu fui relator na comissão da Amazônia e tratamos também sobre o Banco da Amazônia a ameaça que há de que o Banco da Amazônia feche as suas agências no estado do Maranhão e inclusive já transferindo a sua área de análise para outro estado essa é uma preocupação para concluir essa é uma preocupação que nós temos que nós externamos ao ministro Helder Barbalho que se mostrou sensível às nossas colocações e a todos esses encaminhamentos como também projetos de interesses dos municípios do estado do Maranhão muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Deucrides Macedo eu vou pedir para que seja divulgado na Voz do Brasil para o lançamento de vossa excelência com a palavra agora a deputada Érica Cocay pelo tempo da liderança dos partidos trabalhadores mais 5 minutos do pequeno expediente total 14 minutos quem ocupa o Palácio do Planalto neste momento não ocuparia nunca se precisasse de votos se precisasse de votos não estaria nesta opção está no Palácio do Planalto porque urdiu um golpe que fere letalmente a democracia brasileira um golpe houve um golpe de estado neste país não é um golpe apenas para que Michel Temer sem nenhum voto pudesse chegar à presidência da república mas para que pudesse implementar um programa que é um programa derrotado quatro vezes nas urnas esse programa pressupõe a venda do Brasil a venda do Brasil nós estamos falando e acabamos de escutar o deputado que protestava contra o fechamento das agências do BASA mas este governo quer privatizar os bancos públicos porque é sabujo do rentismo porque desenvolve no país um sistema de acumulação do capital concentrado na financeirização é o rentismo que leva quase metade do orçamento brasileiro apenas nos serviços e juros da dívida se é o rentismo que está dominando o Brasil este este país não tem no Palácio do Planalto ocupado pelo um golpe qualquer intenção de desenvolvimento nacional não há projeto de desenvolvimento industrial ou desenvolvimento agrícola ou desenvolvimento econômico e social não há e como nós estamos falando de um governo absolutamente subalternizado pelo capital financeiro nós vamos ter neste governo uma trincheira contra os bancos públicos e por isso este governo anuncia a privatização da Caixa Econômica uma empresa que deu um lucro no semestre de mais de 4 bilhões uma empresa que tem trilhões de ativos uma empresa que tem um patrimônio líquido se fala por volta de 70 bilhões eles querem vender a Caixa a Caixa que tem uma função social a Caixa que na sua origem financiava as castas de alforria ou seja a Caixa que financiava a liberdade dos escravos brasileiros essa é a história da Caixa essa é a história da Caixa que acabou com o esbulho nas contas do FGTS quando centralizou o FGTS que fez um dos mais belos e mais dignos programas que está em anição no governo Temer para promover casas para o povo cidadania portanto porque endereço é cidadania a Caixa responsável pelo Minha Casa Minha Vida pelo pagamento do Bolsa Família e de tantos programas sociais esta Caixa ele quer destruir e vender para o capital internacional como quer vender os bancos públicos como quer vender o sistema Electrobras como tem vendido aos pedaços a Petrobras ora se ele não tem projeto de desenvolvimento nacional e se é subalternizado ao rentismo aliás é bom lembrar que o ministro da Fazenda é o segundo maior acionista pessoa física do Banco Itaú do Banco Itaú este banco que lucra apenas com tarifas ou prestação de serviço três vezes o que gasta com pagamento de pessoas de trabalhadores e trabalhadoras então portanto não há territorialização capital financeiro não tem chão não tem um território onde ele queira o desenvolvimento da infraestrutura ou o desenvolvimento de um mercado interno porque não tem qualquer tipo de vínculo com o próprio país é internacionalizado é financeirizado e não tem relação com o mundo do trabalho não gera empregos rentismo agiotagem não gera emprego neste país e em nenhum lugar do mundo e este governo quer vender o Brasil e retirar direitos fez uma reforma trabalhista que altera mais de 100 itens da CLT que recompõe as relações laborais e que foi denunciada pela Central Única dos Trabalhadores a UGT e a Nova Central na OEA e ali estas centrais sindicais representando milhões de trabalhadores e trabalhadoras disseram que esta reforma trabalhista que é a terceirização fere convenções internacionais fere convenções internacionais e desde em 1944 a OIT ela adotou a declaração de Filadélfica deixou clara que a relação é intrínseca entre os direitos dos trabalhadores e os direitos humanos e disse ali o trabalho não é mercadoria não é mercadoria é elemento estruturante da vida das pessoas e nós não podemos ter os direitos trabalhistas destruídos com o trabalho intermitente esse trabalho intermitente que vai impedir que trabalhadores somem tempo de trabalho para poder se aposentar porque irão trabalhar talvez uma hora por semana 10 horas 12 horas enfim e receberão por isso quanto tempo vai demorar para esse trabalhador se aposentar é preciso considerar que os trabalhadores aposentados deste país foram aposentados em grande maioria por idade e não tem mais do que 15 anos de serviço portanto nós temos o trabalhador com trabalho intermitente trabalhando por hora este este não se aposentará mesmo que a reforma que acaba com a aposentadoria esta reforma da previdência não venha a ser aprovada por esta casa mas nós não temos só isso porque diz Simone de Beauvoir que se a crise e qualquer crise ela atinge mais as mulheres e vai atingir as mulheres quando nós não temos assegurada a condição de lactantes e gestantes de não estarem em trabalhos insalubres porque isso a reforma trabalhista rompe como acaba com a justiça do trabalho e a CUT Central Única dos Trabalhadores foi denunciar denunciar este descalabro que está sendo feito com os direitos dos trabalhadores e que fere e que fere uma série uma série de convenções internacionais agora o que diz a convenção de Viena em 1993 todos os direitos humanos são universais indivisíveis interdependentes interrelacionados a comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global justa e equitativa impede igualdade com a mesma ênfase e o que diz o comitê de direitos econômicos sociais e culturais que é órgão do conselho econômico sociais das nações unidas que é preciso assegurar esses direitos que são direitos que são direitos humanos humanos todas essas declarações todas elas são feridas com a reforma trabalhista porque não considera a necessidade do trabalho digno do trabalho decente mas vai fazendo com que os direitos que foram conquistados com dor neste país com dor mas também com luta com fé e com esperança que esses direitos sejam condicionados a relações negociais onde uma negociação pode ferir o que existe na lei onde o negociado passa a prevalecer mais do que o negociado ou o legislado o que se negocia acima da própria lei ninguém ousou tanto nem a ditadura militar ousou tanto nem a ditadura militar ousou privatizar a preço nenhum as usinas da semig hoje está falando em privatizar energia porque país sem soberania energética é país sem soberania nacional nem a ditadura militar ousou privatizar a caixa como está sendo anunciado por este governo que agora dia 18 o seu conselho de administração vai trabalhar para a caixa não ser 100% pública para privatizar ou para tirar ainda mais a participação do estado da caixa de seguridade e tantos outros instrumentos que são fundamentais para este Brasil e por que que Temer faz isso faz isso para tentar conter um déficit fiscal que a sua incompetência o seu servilismo a sua subalternidade ao capital internacional ao mercado financeiro não vai permitir que seja contido está reduzindo programas da assistência social em 94% programas fundamentais e que fala os seus ministros e o ministro da saúde que deveria defender o SUS e que prega que o povo tem que ter planos de saúde baratos ou seja o próprio ministro da saúde é arauto daqueles planos de saúde privados como são um e como é o secretário de previdência e tantos outros que são contra a previdência pública e a saúde pública para poder abrir mercado para iniciativa privada são contra a educação pública de qualidade estão destruindo as universidades que concentram o desenvolvimento tecnológico científico ah eles não amam esse Brasil eles não amam este Brasil eles constroem um Brasil onde não cabe o povo brasileiro por isso a central única dos trabalhadores foi denunciar e pedir uma audiência pública uma audiência pública para que estas denúncias da reforma trabalhista da terceirização que aliás foi contestada pelo próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos que disse que a reforma trabalhista constitui um conjunto de medidas que consubstanciam atroz retrocesso social dentre outras coisas por isso a CUT foi a OEA para pedir essa audiência e o que respondeu a OEA que o caso merece sim uma audiência e a OEA acatou o predido da central única dos trabalhadores da UGT da nova central para discutir o que está acontecendo no Brasil com a retirada de direitos dos trabalhadores este presidente corrupto tive a oportunidade ontem de ver a defesa e fiquei assustada com a defesa aquele que defendia um dos ministros envolvidos nesta organização criminosa segundo o ministério público aquele dizia ora é preciso ter cuidado porque não julguem os outros como não querem ser julgados deputado ou deputada que tiver esse nível de intimidade com malas que tiver sendo flagrado com vídeo dizendo que é preciso cuidar de cunha para que ele não fale dizendo que é preciso atender a interesses espúrios de empresários tem que ser julgado tem que ser processado e nós não estamos julgando Michel Temer apenas estamos discutindo se o processo dele continuará ou não e eu fico assustada porque o defensor de Moreira Franco Moreira Franco que ninguém aqui duvida que tem um passado e tem um presente absolutamente promiscuo e com a promiscuidade entre o que é público e privado tentar comparar os delatores de Moreira Franco com quem delatou Tiradentes e se referia a Tiradentes como se fosse Moreira Franco respeite o povo brasileiro respeite os heróis do povo brasileiro respeite o povo brasileiro para que nós possamos romper esse manto da impunidade e processar e investigar tanto Michel Temer quanto Moreira Franco quanto quanto Padilha é preciso que esta casa entenda que não cabe neste país um discurso de que todo o povo é contra Michel Temer é isso que eles dizem é todo mundo contra Michel Temer é o conto alienista de Machado de Assis todo mundo é contra Michel Temer o povo é contra Michel Temer o Ministério Público é contra Michel Temer a Polícia Federal é contra Michel Temer o Judiciário é contra Michel Temer ora respeitem o povo brasileiro respeite a inteligência do povo brasileiro e estejamos nós parlamentares que fomos eleitos diferente de Michel Temer respeitando o povo brasileiro e dando prosseguimento a esta denúncia muito obrigado deputado a Erika Cocay agora nós vamos passar para o grande expediente e o próximo a falar seria o deputado Paes Landim pelo tempo de 25 minutos mas ele está cedendo inversão de inverteu aqui ele está cedendo ao nosso amigo deputado Raimundo Gomes de Matos do PSDB do Ceará e antes deputado Raimundo permitir um minuto para o nosso amigo Carlos Daciolo muito obrigado presidente quero deixar bem claro a todos eu sou bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro nós estamos novamente no período de emendas parlamentares e nós colocamos para a segurança pública do estado do Rio de Janeiro mais de 8 milhões em emenda parlamentar e e não foi aplicado infelizmente não foi aplicado colocamos para a saúde colocamos para a posta de salvamento colocamos até para para a compra de armamento colete de prova de bala de militares os militares sofrendo uma escala de escravidão no estado do Rio de Janeiro mas o que me chama a atenção aqui agora eu quero revelar a todos os militares que nós estamos colocando novamente esse ano um milhão para a saúde do bombeiro militar e também da polícia militar para que os militares do Rio de Janeiro fiscalizem nos ajudem a fiscalizar que esse dinheiro chegue para a finalidade de fim e um outro detalhe fazer um pedido aqui ao coronel Coutinho coronel Coutinho por gentileza observe aí que chegou o momento do GVT eu sou contra a gratificação mas nós temos o GVT e que os militares que estão na atividade de fins possam receber o que é deles por direito por gentileza esse pedido que vos faço e dizer aos militares que juntos somos fortes que nenhum passo estaremos atrás e que Deus está no controle obrigado presidente muito obrigado obrigado deputado Cabro Gaciolo agora eu convido para fazer uso da palavra o nosso amigo deputado Raimundo Gomes e Matos do PSDB do Ceará pelo tempo de 25 minutos senhor presidente novos parlamentares telespectadores telespectadores da TV Câmara inicialmente quero agradecer a deferência do novo parlamentar Pai Landim nosso conterrâneo da bancária nordestina para nós invertermos essa sequência do grande expediente e nesse momento que nós temos essa oportunidade de através da TV Câmara da Rádio Câmara das redes sociais falar para todo o Brasil nós vamos nós aqui abordar um pronunciamento em relação a situação do Nordeste Brasileiro a bancada do Nordeste Brasileiro coordenada pelo deputado Júlio César cada vez mais precisa se articular para que nós possamos ter a nível nacional uma política nacional para que possamos vencer os obstáculos que ainda surgem há séculos no Nordeste Brasileiro ao longo dos últimos anos os debates mundiais sobre as mudanças climáticas tem se intensificado mesmo com todos os avanços pactuados com o protocolo de Kyoto em 1997 com a convenção de clima de Paris já em 2011 em 2015 vivemos numa era de extremas vulnerabilidades climáticas a comunidade científica de todo o mundo é unânime em afirmar que em consequência das alterações sofridas por nosso planeta às vezes em determinadas regiões há muita chuva em outras regiões vai ter escassez de chuva e esse que se apresenta hoje em várias situações não só no Brasil como mais especificamente no Nordeste que há cinco anos nós estamos com os índices por viométricos bastante escassos provocando toda essa estiagem essa seca e o resultado é consequentemente se nós não fizermos um pacto nacional sobre as questões climáticas sobre as questões do meio ambiente nós vamos ter anos e décadas teremos essa crise da questão hídrica e o aumento em determinadas áreas de seca outras áreas de inundações outras áreas de vendavais em determinados locais há chuvas graves e consequências desastrosas e há desafios em relação à prevenção e à gestão dos recursos esses esses fenômenos não será tranquilo no caso de cada vez mais essas prolongadas estiagens o problema não será apenas por busca de água haverá muito impacto no processo do desenvolvimento econômico e social nesse contexto aqui no Brasil em contos do Nordeste brasileiro onde são registrados os menores índices por viométro do país assim há necessidade de preservarmos o meio ambiente e para tanto ao relatar na comissão de agricultura pecuária e desenvolvimento rural o projeto de lei 7.578 já de 2017 do novo deputado José Silva de Minas Gerais Solidariedade eu dei um parecer favorável para que nós possamos instituir no Brasil em forma de lei o patrimônio verde para que nós possamos ter todas as florestas todo esse meio ambiente como patrimônio nacional como patrimônio verde para preservar a sustentabilidade do país é claro que nós precisamos sentar e dialogar com o desenvolvimento social desenvolvimento econômico industrial e agroindústria porque sabemos que hoje a agroindústria que alavanca o desenvolvimento econômico do nosso país e consequentemente alavanca o desenvolvimento social em várias regiões não só no sul centro-oeste mas também no nosso nordeste nós temos um grande desafio nós nordestinos justamente no nordeste em determinadas regiões que chove 20 200 a 400 milímetros por ano agora também nós temos que ressaltar que em determinados países como Israel tem isso com o biomédio parecido com o do nordeste e há desenvolvimentos a tecnologia para desenvolver aquele país nós precisamos buscar essas tecnologias nós temos a Embrapa que vem fazendo um grande desenvolvimento vem fazendo um grande desenvolvimento nessa área de pesquisa de inovações e que nós assim de tudo precisamos unir esforço para intersetorialmente os ministérios ter assim de tudo uma solução definitiva de um planejamento a médio e longo prazo para o nordeste brasileiro para que nós possamos viver somente de programas sociais de transferência de benefícios mais 62% do nordeste está inserido no semiárido são mais de 700 quilômetros quadrados onde estão inseridos 1.133 municípios e no total 1.793 cidades ao todo nordestino ao todo são cerca de 21 milhões de pessoas que moram no semiárido é quase metade da população do nordeste com 53 milhões de habitantes no nosso Ceará existem 184 municípios e 150 deles estão exatamente no semiárido sobre o índice de aumento humano no aspecto municipal todos os estados nordestinos encontram abaixo da média nacional o estado mais bem avaliado é o do Rio Grande do Norte com 0,71 dado na sua avaliação muito abaixo do Distrito Federal que é 0,83 São Paulo 0,81 e Santa Catarina 0,81 dos quatro estados com IDH mais baixo nosso país três justamente são nordestinos e o pior senhor presidente é que isso não é novidade há anos há séculos se repete esses indicadores sociais e econômicos e que nós prezamos urgentemente o estado ter um avanço na sua administração a fim de buscarmos essa intersetorialidade e fortalecermos o pacto federativo estamos em novos tempos são exigidos portanto novas soluções para novas tecnologias e também muita vontade de decisão política como presidente da comissão externa que acompanha as obras da transpulsão das áreas de um processo tenho convivido e acompanhado e tendo detectado a convicção da importância desse empreendimento para o nosso nordeste serão beneficiados cerca de 12 milhões de habitantes diretamente fora os benefícios indiretos que a transposição irá oficializar atingindo cerca de 390 municípios serão beneficiados por essa transposição dessas áreas que hoje já está já bem avançado o eixo leste que encontra-se os estados da Paraíba e Pernambuco o eixo norte houve problemas administrativos de licitações o fato é que houve um atraso no projeto da transposição para o Ceará e para o Rio Grande do Norte mas através de uma decisão do ministro Eduardo Barbalho através da decisão do presidente Michel Temer de garantir os recursos necessários para dar sequência e celeridade a essa obra esses trechos também já são bastante avançados água captada no Velho Chico percorrerá cerca de 477 quilômetros canais adutoras e ramais que irão perenizar rios e açudes e irá garantir a garantia hídrica para recursos humanos para esses municípios são mais de 294 comunidades rurais beneficiadas por meio de sistema de distribuição de águas nos sistemas complementares em vários programas buscando também a necessidade de nós termos do fortalecimento do aspecto da revitalização das margens do Rio São Francisco nós não puderemos somente falar em transportar água em levar água para a população para o ser humano levar água garantir água para irrigação garantir água para a indústria se nós não nos preocuparmos também com o projeto da revitalização tanto é que o presidente Michel Temer oficializou 2 bilhões de reais para a revitalização do novo Chico chamado novo Chico que seria o que? seria efetivamente fazemos com que nós possamos ter todo esse pacto fazendo com que nós tenhamos a revitalização das margens do Rio São Francisco essa nossa comissão já visitou vários trechos esteve inclusive em Minas Gerais esteve em vários municípios vendo a real necessidade que nós temos de fazer a revitalização de toda a margem desse rio esse sistema de distribuição de água serão executados e já estão alguns deles sendo executados em parceria com o governo estadual e os governos municipais através de transferências de recursos federais via Funasa como também via Ministério das Cidades é importante os prefeitos de todos esses municípios para onde a transposição irá realmente cortar as suas áreas territoriais que observem a necessidade de termos o saneamento básico é inadmissível nós termos o canal da transposição passando no município e o município sem ter um sistema de esgotamento sanitário sem ter um sistema também de coleta de lixo sem ter um sistema de ter um local para colocar todos esses exílio que isso irá poluir o canal e automaticamente transferir águas contaminadas então existe através da Funasa Ministério da Cidade através do próprio Ministério do Planejamento toda essa abertura para esse diálogo a fim de se garantir esses projetos estruturantes como também muitos nordestinos esperam que a transposição do Rio São Francisco garanta uma sustentabilidade hídrica duradoura nós já observamos que em virtude da matriz energética do nosso país ter necessidade de água para gerar energia e hoje tanto a Chesf como lá em Paulo Afonso lá em Sobradinho a déficit de água para gerar energia as águas da transposição do Rio São Francisco não irão seu presidente garantir a segurança hídrica para irrigação e para a indústria garante a segurança hídrica para consumo de 12 milhões de habitantes mas não garantirá segurança hídrica sustentável para os projetos de irrigação via Codevas via Denox via os perímetros irrigados como também para as indústrias para os distritos industriais por isso que por nossa iniciativa eu apresentei uma emenda no plano por anual para que nós possamos dar condições ao Ministério da Entregação a fazer a transposição do Rio Tocantins para o São Francisco aí sim nós teremos segurança hídrica duradoura por muitos séculos pode-se dizer assim para o Nordeste brasileiro esse projeto o ministro o ministro o ministro Aldebarbaro já está sinalizando em fazer as solicitações os procedimentos existe três alternativas de transporte do Tocantins para o São Francisco e eu creio que aí sim seria a redenção da transposição o valor aprovado foi de ser de 15 milhões de reais assim que nós possamos ter essa garantia o Nordeste para se desenvolver e aqui presente também nós estamos com o deputado que representa o Piauí é um grande defensor do Nordeste conhece muito bem o Nordeste nós temos várias riquezas mas para nós gerarmos renda para nós melhorarmos os nossos riqueadores nós explorarmos essas riquezas nós precisamos ter as obras de infraestrutura a logística necessária para que nós possamos produzir e são várias as necessidades que nós temos nós temos necessidades nas nossas BR na malha viária nós temos necessidades nas áreas litorâneas da questão marítima dos portos nós precisamos ter uma infraestrutura aérea dos nossos aeroportos mas como também nós temos que resgatar a cultura da ferrovia e existe sim um gargalo a nível de Nordeste que é a transnordestina e também nós temos aqui a gratu satisfação de coordenar essa comissão externa que acompanha essas obras da transnordestina e durante esse mês de outubro nós já teremos uma sinalização através do presidente Chaltema do ministro Moreira e Padilha para que nós possamos ter uma solução definitiva para a transnordestina porque a transnordestina foi muito divulgada no governo do PT como sendo a redenção do Nordeste só que já gastou 5 bilhões de reais e não liga lugar a lugar nenhum não transporta nada a nada está lá abandonada a transnordestina e a empresa concessionária solicita mais 6 bilhões de reais é inadmissível então o governo federal vai ter que anunciar uma nova medida para que nós possamos ter essa interligação do porto do Suape ao porto do Pecém ligando lá ao estado do Piauí e a Lisão Martins para que nós possamos através das ferrovias nós exportarmos nós transportarmos minérios grãos nós temos assim em tudo o fortalecimento dessa economia então essa comissão da transnordestina vem fazendo com que nós tenhamos e tivemos um sinal positivo do Tribunal de Conta da União quando deu celeridade através de um requerimento apresentado que foi justamente fazer um levantamento completo uma auditoria completa em todo o trecho da transnordestina para sabermos os reais gargalos nós observamos que todos esses projetos às vezes demoram tempo mas durante os 12 anos do governo do PT praticamente esse projeto não foi dado celeridade o ex-presidente Fernando Henrique deixou todo o traçado não só da transnordestina como da transposição das águas de São Francisco praticamente pronto podia até ter licitado e ter dado início de obra mas como o seu caráter é cauteloso ele deixou tudo pronto que automaticamente o presidente que o cedeu que foi o presidente Lula deu início a essas obras e atualmente com toda dificuldade que o país está tendo no caso da transposição é determinação sim da área econômica do ministro Pirelli do ministro do planejamento Diogo de não faltar recurso para a transposição das águas de São Francisco o que aconteceu por vários anos durante o governo Dilma que a obra ficou abandonada em vários e vários trechos então senhor presidente nós precisamos ter acima de tudo essa força da bancária do Nordeste por quê? porque a partir também da decisão da presidência da república foi feita uma comissão intersetorial interministerial do ministério do transporte a companhia siderúrgica nacional a transnordestina logística para que fizesse essas composições e todas essas avaliações nesse sentido um outro assunto importantíssimo também do Nordeste brasileiro são as ZPE existem algumas áreas destinadas a ZPE mas muito além da ZPE existe sim também a necessidade de nós termos a instalação das zonas francas houve um grande debate há uma matéria uma emenda constitucional aqui na casa que foi apresentada pelo deputado Wilson Filho eu tive a oportunidade e o privilégio de presidir esse grande debate a nível do Nordeste tivemos em vários estados do Nordeste debatendo a criação de uma zona franca no semiárido nordestino até porque há vários anos passados quando houve a sinalização e esta casa e o Senado Federal aprovou mais 50 anos de zona franca para a região norte lá para Manaus ficou anteriormente no governo passado pactuado que a zona norte iria ter mais 50 anos mas se criaria uma zona franca no Nordeste brasileiro então essa matéria está pronta aqui para a Câmara Federal votar e para o Senado Federal o próprio deputado Wilson Filho já manteve contato com a área econômica com o ministro de planejamento e ministro de indústria e comércio para a fim de que nós possamos acelerar esse grande projeto que irá sim fortalecer e modificar o perfil social e econômico do nosso Nordeste brasileiro a partir dessa instalação de a zona franca eu acredito que aí sim a partir de Cajazeira entrando na região metropolitana do Cariri incluindo Picos incluindo vários outros municípios nos estados que foram contemplados com a zona franca nós possamos ter acima de tudo a garantia de que possamos melhorar todos os exercicadores nós presidente defendemos que assim a necessidade de nós termos uma visão mais efetiva da região Nordeste e de todos seus potenciais a gente observa hoje várias culturas já são desenvolvidas em vários estados a gente observa no próprio estado do Ceará exportando flores exportando melão quem jamais pensou que o semiárido nordestino o estado do Ceará iria exportar flores na sua pauta de exportação está lá o aço nas placas de ácido produzidas pela siderúrgica os avanços da indústria mas os avanços na área agrícola também nesse sentido todo o potencial da bacia leiteira que tem no nosso estado então existe muitos nos estados nordestinos muitos setores que poderão fortalecer estamos lutando agora para a revitalização da cajucultura nós temos ainda hoje uma audiência no Planalto sobre a cajucultura sobre a questão do camarão então tudo isso são pautas que o nordeste precisa ter a garantia e a segurança dos seus investimentos são áreas do Brasil com potencial imenso apesar dos desafios naturais mas esses desafios naturais muitas das vezes facilitam o desenvolvimento de determinadas culturas precisa portanto uma visão diferenciada de todos nós congressistas precisa o Congresso Nacional ter essa corresponsabilidade superpartidariamente independente das suas regiões porque se a região nordeste tiver um grande desenvolvimento o Brasil também terá o seu grande desenvolvimento nós precisamos vencer todas essas instabilidades que surgem temos de nos comprometer cada vez mais com soluções adequadas e duradouras para garantir o desenvolvimento social econômico do nordeste e de todo o país combatendo essas desigualdades nós precisamos fortalecer a área do planejamento através da Sudene precisamos fortalecer a nossa Codervasa precisamos revitalizar o nosso denox precisamos fazer assim que nós possamos ter maiores investimentos maiores linhas de atuação no nordeste brasileiro através da posição do banco do nordeste então existe toda essa necessidade de nós ter esses projetos que já citei transposição transnordestina questão dos postos aeropostos malha viária toda essa questão da qualificação a partir das universidades dos institutos federais a partir da pré-infância também para garantir a sequência de um futuro de conhecimento para o nosso povo brasileiro então tudo isso senhor presidente precisa nós temos aqui no nordeste a bancada nordeste ter essa visão de que o nordeste pode ser acima de tudo essa grande região que pode sim fazer o diferencial no nosso país pode sim fazer o diferencial contribuindo substancialmente com todo o desenvolvimento que já existe mas aumentando a divisão de renda fazendo com que muitas dessas culturas lá desenvolvidas que em outras regiões do Brasil não se desenvolvem quer dizer quem jamais pensou que hoje o estado do Ceará esporte 40 mil toneladas de placas de aço quer dizer nós temos na época do ex-governador Otágio Reissat a formatação daquele porto que hoje praticamente é a porta de entrada de muitos produtos para toda a região do Nordeste a visão que se atenta também do presidente Michel Temer de fazer as privatizações o estado do Ceará fechou já agora uma pactuação com a KLW para que os aviões possam fazer um Uber no estado do Ceará a distância Ceará para a Europa é mais próxima isso fruto da privatização o aeroporto do estado do Ceará foi construído ainda pelo ex-presidente Fernandinho Cardoso passaram-se vários anos o gargalo acontecendo pela falta de coragem de muitos aqui congressistas de votar matérias que pudessem abrir o capital internacional para fortalecer o desenvolvimento do nosso país então mesmo sem as obras já estarem sendo iniciadas no aeroporto internacional Pinto Martins já foi governador do estado já está assinando uma pactuação com a Gol e a FW para ter essas linhas internacionais então tudo isso é a visão que nós temos de que através da bancária do Nordeste nós possamos desenvolver e garantir o desenvolvimento econômico o desenvolvimento social e fazer com que nós possamos melhorar as nossas divisas então senhor presidente era esse nosso profissionamento defendendo a similitude que esse congresso nacional que essa Câmara Federal possa ter um plano nacional de desenvolvimento do Nordeste a fim de fortalecer essas instituições e modificar esses índices de igualdade que persistem no nosso país e nas questões interregionais muito obrigado muito obrigado deputado Raimundo Gomes de Mato do PSDB do Ceará parabenizar o trabalho de vossa excelência gostaria de aparteá-lo mas estava aqui na tribuna mas só é um grande deputado que valoriza muito essa casa e o teu estado agora o próximo que vai fazer uso da palavra é o deputado Paes Landim pelo tempo de 25 minutos antes deputado Paes Landim eu gostaria de contar a compreensão de vossa excelência para ceder aqui dois minutos para o deputado Carlos Souza do PSD do Amazonas e depois mais dois minutos para a deputada Janete Capimberibe do PSB do Amapá Carlos Souza PSD dois minutos obrigado senhor presidente senhor presidente hoje pela manhã tive uma audiência no Ministério de Ciência e Tecnologia com o ministro Kassab eu quero aqui dessa tribuna agradecer pela audiência pela receptividade com quem me recebeu recebeu o presidente da Associação dos Municípios o prefeito Andresson recebeu o doutor André que representa a superintendência da região norte do INSS para que nós pudéssemos tratar lá no Ministério de Ciência e Tecnologia a questão da nossa internet no estado do Amazonas como também da banda larga que é bastante precário digo isso senhor presidente porque foi feito um termo de compromisso de parceria entre o INSS e a Associação dos Municípios do meu estado para que nós pudéssemos levar ao interior do estado que vivemos um vazio institucional leva ao INSS digital haja vista que dos 62 municípios seu presidente que temos no estado do Amazonas apenas 22 tem postos do INSS somente 22 e o povo do nosso estado não tem como procurar benefícios que são direitos deles eles não tem como procurar portanto através do INSS digital na implementação de uma melhor internet de uma banda larga funcionando no estado do Amazonas nós vamos dar cidadania a essas pessoas que moram no interior do estado como também senhor presidente vamos dinamizar a economia no município no interior do estado do Amazonas que em apenas três anos quando nós conseguirmos essa conciliação essa parceria e a o INSS e a Associação dos Municípios nós vamos ter uma economia pujante de mais de sete bilhões durante três anos eu quero agradecer mais uma vez ao ministro de ciência e tecnologia doutor Kassab obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Carlos Souza do PSD do Amazonas parabéns pelo trabalho pela luta concedo agora para a deputada Janete Capiberib PSB do Amapá dois minutos senhor presidente está aberta ao público no salão negro deste congresso a exposição Força Aérea Brasileira de Santos Dumont a dimensão 22 o brasileiro Santos Dumont pai da aviação encurtou as distâncias como faz a Força Aérea Brasileira que leva serviços do Estado mantém nossa soberania e nos agrega como nação especialmente na Amazônia onde a aviação é imprescindível estão em exposição objetos pessoais de Santos Dumont réplicas do 14 bis e da demoiselle e miniaturas de aeronaves como o novo caça da Força Aérea Brasileira o Gripen NG e o novo cargueiro o KC390 fabricado pela Embraer parabenizo os integrantes da Força Aérea Brasileira e o Museu Aeroespacial pelos serviços que prestam a nação ainda senhor presidente deixo o registro aqui de que hoje é o dia nacional de luta por creches os sindicatos as mulheres sindicalizadas sentindo a necessidade de que seus bebês estejam em segurança e elas com tranquilidade para executar os seus trabalhos são responsáveis pela criação dessa data eu sou uma lutadora por implantação de creches a educação infantil para nossas crianças de 0 a 3 anos como educação pública um direito das crianças indireto das mães e um direito direto das crianças brasileiras o meu o a capital do meu estado Macapá tem 45 mil crianças com idade de a creche mas nem 400 estão nesses espaços presidente em segurança enquanto suas mães trabalham nós em 2008 e 2010 destinamos recursos para construir creches na capital Macapá e até 2012 também nos bairros Novo Horizonte Cuba de Asfalto Cidade Nova Curiaú e também em todos os governos que passaram nenhum dos prefeitos teve a vontade política de construir esses espaços que os nossos bebês de 0 a 3 anos tanto precisam foi o prefeito João Henrique Roberto Góes e também o prefeito Clécio Luiz muito obrigada senhor presidente e eu dou as mãos às mulheres sindicalizadas sindicalistas que travam essa luta para que um dia alcancemos esse objetivo muito obrigada peço a divulgação dessa minha fala muito obrigado deputada Janética Piberib com certeza a nossa equipe competente da Voz do Brasil a Rádio Câmara a TV Câmara dará destaque ao pronunciamento de vossa excelência agora eu quero passar a palavra para o nosso amigo deputado paciente que ouviu cedeu espaço para uns 5, 6, 7 deputados amigos dele para falar então muito obrigado deputado Pais Ladins agora a vossa excelência conta com o tempo de 25 minutos o grande expediente senhor presidente aposento resolveu deixar o comando do Bradesco ontem os maiores brasileiros do século XX que é Lázaro Bradão seu exemplo de vida começou aos 16 anos um estruturado do banco ainda uma casa bancária lá em Marília ao lado de Amador Aguiar ambos filhos de Marília de repente foi galgan todos os postos do Bradesco já é banco Bradesco de descontos Amador Aguiar ao deixar o comando do Bradesco viu dele o perfil adequado para o projeto de banco e de vida de Amador Aguiar Bradesco esse banco nacional o banco dos brasileiros o banco do varejo o banco do povo do modo geral embora claro responsável com grandes projetos de investimentos do país e as duas figuras se parecem espartanos modésticos simples Amador morava o fim da vida na própria sede do banco na cidade de de Amador Aguiar de Amador Aguiar de Amador Aguiar de Amador Aguiar daquele espírito da ética protestante também resaltava Max Weber homens que sabem que o capitalismo é poupança é modéstia não é exibição não é exacerbação de fortuna de prestígio pessoal da casa para o banco do banco para a casa da cidade de Deus puxar o sasso para a sua casa a sua casa para a cidade de Deus as sede do Bradesco como Amador simplicidade de pessoa que eu conheci de perto como eu que eu fiz privilégio eu podia imaginar estadiano de homem e há várias décadas vem conduzindo do Bradesco com galhardia participando de outras empresas com avalos do 12 Bradesco seguros vários empreendedores do país ele é modesto simples que ele escuta mais do que fala faz perguntas que lhe obriga a refletir na resposta homem preocupado com o Brasil doutor Brodão doutor Lázio Brodão de Mero Brodão que eu vejo de perto parece mais um homem público um homem de estado e um homem de setor privado da sua missão de Brasil sua preocupação com o Brasil com a minha formação uma experiência fantástica de vida profissional em exemplo de Amador seus objetivos em relação à organização de lavo dele a dedicação do trabalho de 12 horas mas preocupação talvez o dia inteiro aos 90 unidades eles se retiram de eleição do Bradesco e lá se encontra há mais de 70 anos há 75 anos começando como eu disse no início na Casa Bancária o Bradesco vem se criado transformado em banco três anos depois ele é mais velho que o próprio Bradesco ele até costumava brincar às vezes que ele mesmo tinha assinado a carteira de trabalho de Amador dois homens de Marília dois símbolos de vida desses grandes homens uma elite do bem uma elite aristocrática no sentido da meritocracia do senso do dever cumprido da responsabilidade grandes nomes que eu fiz assim nesse país deu ao Brasil o Paulo Borja Salles o Mador Guiá o Roberto Bonhauser o Olavo Setúbel o Gastão Pedro Vindigal Pedro Conde eu queria citar em números deles o velho Magalhães Pinto todos eles soubes mas eles do modo geral o Bruno Salles o Olavo Setúbel se engajaram ainda no mundo político Olavo o Grande Chasselé escolhido por Tatê do Neves Bonha Salles foi visto na fazenda foi embaixador e o Osto uma vida ativa na vida pública brasileira que prestou relevante serviço ao país mas segurosamente espartanos é difícil encontrar pessoas o Olavo Brandão e o Amador Aguiar parece-se mais aquele aquele cidadão que Benjamin Franco sonhava para construir a grande ação americana os poupadores esse que eu realmente construí o fabuloso Estados Unidos na América do Norte hoje conhece Santo Brandão você está conhecendo o Brasil não só o interesse do Banco em si que privilégio foi essa coisa várias vezes a prudência a modéstia a reflexão a ponderação e hoje o Estado de São Paulo lhe presta simbolicamente uma grande homenagem o grande jornal do Brasil o Estado de São Paulo o nosso mais antigo jornal nascido ainda dos extretores da monarquia na beira página a grande machete noticia a sua aposentadoria a sua expedida do comando Bradesco e remetendo para a coluna cultural do jornal onde se acometeu jornalista Sonia Horaci e Pariteira transcreve uma bela entrevista batida do doutor Artimério Brudão ainda bem que o homem com essa capacidade de trabalho essa figura fascinante de sensibilidade humana social e econômica do país não ficaria toda bem distante dos sonhos que Amador Guiar e ele e outros alimentaram da construção do Bradesco eu que não era exercendo atividades no banco a chamada Cidade de Deus participação respeito de holding do grupo Bradesco mas o mais importante ele vai presidir a fundação Bradesco a fundação privada neste país que há muitos anos vem prestando silencioso e disfantamente os mais relevantes papéis de educação dos cidadãos comuns deste país que não é desta casa premiada que o Bradesco faz demagogia com a sua fundação ela realiza e trabalha os filhos dos seus empregados os filhos dos cidadãos comuns as mães desses meninos às vezes também estudam do Bradesco ou aprendem artes de trabalho do Bradesco para poder melhor cuidar dos filhos da sua educação fundação Bradesco é um orgulho para o Brasil e lá de Bradão a frente dela é uma chave de ouro da sua vida porque quando diz muito que eu sou pessoalidade humana preocupada com o desenvolvimento social e humana das pessoas nessa entrevista pergunta a jornalista o senhor está no banco há quantos anos ele responde e banco tem 75 anos mas Bradesco tem 73 começou comecei em 1º de setembro de 42 com o caixa bancário com o caixa bancário com o caixa bancário veja bem é exagero de vida trabalhando assim não é esse é o jeito de falar pergunta a jornalista foi difícil a decisão de deixar o conselho depois na vida inteira do banco responde Nádio Bradão e se a presidência do conselho foi se eu saio e só fico na presidência da fundação Bradesco e na cidade de hoje participações isso é não interessante quer dizer a paixão evangélica protestante a evangelha deu uma bela construção da organização Bradesco lá em Osasco o nome da cidade de Deus o que eu levou a tomar essa decisão acho que se trata de uma renovação inevitável da vida eu sou segundo presidente do conselho então exente dele só foi Amador Aguiar pergunta jornalista o Bradesco só teve dois presidentes de conselho em toda sua existência sim Amador Aguiar e eu nós transportamos para o conselho os fundamentos e renovar forças novos ritos novas propostas isso eu tenho que continuar que o senhor escolheu para substituí-lo o atual vice-conselho o Trabuco o Luiz Carlos Trabuco nosso presidente executivo uma escolha natural não tem pesquisa será que ele não teria que ter um pouco mais de tempo para conhecer o banco sobre o Bradesco vir vou falar isso para ele ele está há 48 anos no banco está bem para a idade e tem força natural o senhor acorda todo dia e vem para o banco pretende agora mudar a sua rotina geralmente chega às 7 horas talvez eu venha mais tarde os minutos mais tarde aí porque ele saia um pouco mais cedo por isso que a família acha que seria razoável aliás no Bradesco se brinca se conta é aquele que abre as portas do Bradesco evidentemente é uma maneira simbólica de se dizer o seu apego a sua responsabilidade contra essa grande organização bancária do povo brasileiro pergunta jornalista como o Bradesco sobreviveu a todos esses anos de crise do país com o empenho de ajudar o Brasil na sua participação mas nós somos sobretudo um banco doméstico temos agências lá fora só para apoio dos nossos clientes o Brasil interessa sobre a maneira para o banco ele está em todo canto outra pergunta importante há o caso mais municípios que o Banco do Brasil não é isso? responde Alasio Brandão mas a ocorrência surpreendentemente não tomou esse caminho do sistema online nós temos nesse sistema 39 mil correspondentes uma resposta muito importante aqui do doutor Alasio Brandão é quando ele fala exatamente que o Banco do Brasil e Caixa nesse único unidade estatal já obedece importantíssimo esse banco que nasceu da formulação teórica do grande e saudoso Roberto Campos e a turma atendeu o convite a sugestão de Roberto que foi seu presidente aliás do governo do presidente mas eu diria mais fiz o projeto de lei que o ano atrasado tem dois anos retirado dos bancos oficiais o monopólio dos depósitos públicos foi uma pressão louca do governo foi o Deus nos acúdica do governo para evitar que o projeto fosse votado mas a sociedade democrática aberta não poderia os bancos oficiais o monopólio de depósitos públicos lamentavelmente e o doutor Brador aqui gostaria muito bem da sua entrevista que caixa em Banco Brasil e assim uma comunidade bancária do governo federal aqui uma pergunta interessante sobre o Brasil atual o senhor que acompanhou o Brasil todos esses anos acredita que a Lava Jato vai acabar com a competição no país responde o doutor Brador pelo menos vai trazer a para níveis não tão estupendos como hoje uma coisa para a população gigantesca vai vacinar o Brasil vai vacinar como? Responde fazer com que não seja tão alarmante isso vai acabar é algo da nossa cultura resposta importante doutor Brador eu te preparo do cidadão do empresário mas que está se conscientizando de que não vale a pena essas prisões e tudo soluções não é? mais adiante e eu tenho que levar em conta o tempo o doutor o doutor mandão mesmo foi muito interessante quanto foi muito interessante detentivamente esses grandes adversários da fazenda de Getúlio de Chango embaixador de Washington um conhecer profundo as artes uma figura humana encantadora que tanto honrou o Brasil no exterior pensou numa numa fusão com uma dor de ar em termos de negócios e a resposta é essa essa foi a pergunta da jornalista como foi a história quando a Amador Aguiar foi procurar a volta para fazer uma fusão dos anos 70 porque não a dor responde o doutor Bradão o Bradesco sempre teve o comando próprio de decisões no protocolo que foi assinado se dava a presidência do conselho para a volta e o Bolsonaro Salles era mais capitalizado feito o protocolo que há duas comissões aqui e lá para detalhar o processo nessas comissões havia recíproco desse interesse a comissão de cá não estava interessada nem a comissão de lá risos não houve nem um árbitro para bater na mesa se o Valde ou o Amador vai bater na mesa não é rejeição uma pergunta interessante e a resposta significativa de um profundo homem que observa o Brasil estuda o Brasil acompanha o Brasil no seu dia a dia o chefe a favor do parlamentarismo vai ser a resposta potentíssima acho que não seria um bom sistema hoje em dia era a resposta a sociedade imensa com a nossa 200 milhões de habitantes mas condado pelo parlamento cheio de interesses conflituosos e nem todos eles republicanos o presidente da república eleita entre o povo então ele tem essa intimidade de tomar suas decisões a assílio dos pequenos interesses ou interesses outros que não os republicanos perfeita a resposta dessa grande figura urbana desse grande homem que é o Antônio mas uma pergunta importante da jornalista se eu lembro assim que mensagem o senhor deixa para os mais jovens poderem afetar no Brasil de novo não há dúvidas quanto a isso não há dúvida de que vamos retomar a economia do país o nosso agronegócio é uma lição para o mundo qual se a sua agora eu pergunto a fundação que é um trabalho que merece respeito claro homem como o Eduardo Brudão realizado na vida presidente desse banco fantástico agradeço se dedicar a fundação ao ensino como a dar o processo de qualificação de ensino de jovens de adultos de crianças pobres é a superiorização vital da sua existência senhor presidente senhor presidente o deputado Paes Landim vossa excelência ainda tem três minutos mas eu convido vossa excelência para falar em nome da liderança do partido trabalhista brasileiro pelo tempo regimental de seis minutos com a palavra deputado Paes Landim partido trabalhista brasileiro Piauí senhor presidente já querem de falar de Lázio Brandão um pro homem do Brasil um dos pro homens do Brasil pelo seu valor pela sua autoridade moral intelectual e profissional outro pro homem pela sua inteligência ilimitada que em qualquer país do mundo se destacaria Antônio Delfineto já ocupei essa tribuna várias vezes para falar de Delfineto e hoje ele traz um artigo interessante o sagrado STF quando ele diz uma reflexão provavelmente jurista não um grande economista que ele é mas como que debruça uma ciência política que debruça sobre sociologias ou a matemática física quântica é um gigante um pensador por excelência de eu finalizar o avanço da judiciação da política acompanhado da judiciação da justiça é produto da recente inversão da obrigação entre aspas do Estado entre o cidadão entre aspas direito até a constituição de 88 por exemplo segurança aspas saúde aspas educação aspas eram as obrigações do Estado a partir dela foram formalmente transformados em direitos entre aspas do cidadão estimulou-se portanto a ativação da justiça para que isso se concretizasse isso transformou o orçamento aprovado pelo Congresso numa peça de ficção trata-se de uma tendência mundial com grande e profunda interferência no bom funcionamento do sistema republicano como se vê na edição especial internacional polo de cassai revir em 1974 com o artigo realização da política que existe o feino dos Estados Unidos Alemanha e Reino Unido França Solanda, Suécia, Canadá, Israel e Filipinas e o marido juiz Antoine Antoine Garapon tomou o título de guardiã das promessas uma reflexão dedicada dedicada à agilização da política e à politização da justiça e diz de alfim a fundamental importância do judiciário do controle da humanização da ação dos três poderes pode ser prejudicada pelo excesso e protagonismo quando a mídia deixa de lado a sua obrigação de exercer a crítica e assume o papel de juiz de instrução Ante aspas divulga seletivamente relações constrange testemunhas constroem provas Ante aspas e condenam esquece o caso sem desculpas quando o culpado Ante aspas é eventualmente absorvido por falta de provas e se mais uma vez o autor francês garrapou de que o excesso de direito pode desnaturar a democracia o excesso de defesa pode bloquear qualquer tomada de decisão o excesso de garantias pode mergulhar a justiça numa espécie de decisão ilimitada de tanto encarar as coisas através do prisma deturpador do direito conste o risco de criminalizar a relação social de reativar a velha mecânica sacrificial a justiça não se pode substituir ao político sem correr o risco de abrir caminho para tirar ali das minorias resumindo o mau uso do direito é tão ameaçador para a democracia como a eficácia de direito fechar-se e conclui o nosso grande alfineto sacralizão do sistema federal da Constituição de 1988 para garantir que nenhum agente público eleito é escolhido pelo veto e promovido politicamente esteja acima do seu controle é por isso que ele abre aspas tem que ter em conta as consequências de suas decisões do próprio letivo senhor presidente peço pela vossa excelência a transição dos anais desta casa de mais este profundo artigo consistente e profundo artigo de Delfi Neto sobre o Supremo de Nova Federal muito obrigado senhor presidente na Folha de São Paulo de hoje muito obrigado deputado Paes Landim e eu convido vossa excelência para que assuma aqui a presidência para que eu possa fazer uso da palavra no meu tempo vou falar pela maioria pelo tempo de 10 minutos por favor assumir a presidência o presidente deputado Paes Landim eu gostaria de falar aqui em nome da liderança da maioria do nosso da nossa casa e eu quero me dirigir à sociedade brasileira eu estava presidindo a casa durante toda a tarde e eu vi aqui diversos deputados em especial da bancada do partido dos trabalhadores fazer pronunciamentos mostrando que é a situação do Brasil colocando problemas fazendo críticas pesadas mas eu quero me dirigir a você cidadão cidadão de bem pessoal que tem formadores de opinião pessoal que tem a inteligência e que consegue lembrar do passado antes porém eu quero aqui agradecer a audiência da senhora Inês Paland Isoton minha amiga mãe de quantidade de filhos enorme mais de 10 filhos uma dona de casa mãe do Felipe Isoton que está lá em Fazenda Souza nos ouvindo aqui ouvindo a TV Câmara quero mandar um abraço a ela a toda sua família e dizer que nós estamos procurando fazer o possível para melhorar o nosso país mas eu quero dizer que o que acontece com a bancada do PT e os partidos de oposições é que eles esquecem eles pensam que a sociedade brasileira é uma sociedade idiota é uma sociedade burra não é nós fizemos o impeachment da presidenta Dilma porque o povo mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas e pediram a saída da ex-presidenta Dilma Rousseff só na minha cidade Caxé do Sul chegaram e para a rua mais de 70 mil pessoas por quê? porque a presidenta Dilma a ex-presidenta Dilma não pagava mais as contas não pagava fornecedor não repassava recursos para hospitais a ex-presidenta Dilma não pagava mais a dívida externa fazia mais de 3 anos que não pagava dívida externa e a ex-presidenta Dilma ela deu desconto na energia nos últimos 2 anos em 2012 até 2014 até ganhar a eleição ela reduziu os juros ela reduziu tudo para ganhar as eleições quando em 2015 ganhou ela simplesmente aumentou tudo e gerou um desemprego total quase 13 milhões de desempregados em 2015 e por isso que o povo pediu a saída da presidenta Dilma Rousseff eu que falo isso porque quando se vê aqui deputados do PT do PCdoB do PSOL da rede que administraram o Brasil nos últimos 13 anos que quebraram o Brasil que mandaram recursos recursos para Venezuela para Zâmbia para Cuba e outros países recursos esses que nunca mais vão voltar só a Venezuela cada parcela da Venezuela 950 milhões de reais eles não estão pagando e nós o governo Michel Temer que muitas pessoas criticam alguns criticam mas as pessoas inteligentes estão vendo o governo Michel Temer nós conseguimos já buscar e conquistamos a credibilidade internacional os investidores estão voltando para o nosso país os investidores nacionais estão acreditando no país estão investindo as nossas indústrias estão começando a trabalhar as nossas indústrias estão investindo em tecnologia como eu tive a oportunidade de acompanhar nas nossas indústrias de matrizarias em Caxias do Sul essa semana o setor agrícola o agronegócio está indo muito bem obrigado ao mesmo tempo o setor de saúde o ministro os nossos ministros para iniciar o termo não está deixando voltar dinheiro para a saúde nem para a educação e o juro vem caindo e a inflação o IPCA desse mês o IPCA desse ano é o menor desde 1998 nós os ministros Henrique Meirelles a equipe econômica o nosso ministro da saúde educação agricultura todos os ministros transportes tive hoje com o ministro Maurício Quintela falando sobre os problemas da nossa BR-116 em Caxias do Sul eles estão todos trabalhando todos estão trabalhando para que o Brasil melhore é isso então é muito importante que as pessoas que esses que ainda estão desempregados coloque na sua cabeça quem quebrou o Brasil quem faliu o Brasil quem montou o maior programa de corrupção do país quem foi o comandante de tudo isso lá atrás porque a polícia federal só está trabalhando de três anos e meio para cá no combate à corrupção junto com a procuradoria geral da república junto com o supremo tribunal federal mas quem começou lá atrás foi o ex-presidente Lula foi a ex-presidenta Dilma Rousseff e que agora a Lava Jato estão trabalhando e colocando tudo no seu devido lugar então é muito importante deixar bem claro isso aí porque tem muitas pessoas que confundem as coisas ou são mal intencionados quem quebrou o Brasil quem faliu o Brasil foi a ex-presidenta Dilma e o ex-presidente Lula nós estamos procurando juntamente com os partidos aqui da base do governo nós estamos procurando colocar o Brasil nos trilhos falaram aqui agora há pouco da reforma trabalhista que vai tirar direito mentira não vai tirar direito nenhum de ninguém a CUT a CTB essas centrais sindicais estão desesperada porque nós votamos aqui o fim da contribuição sindical aquela contribuição que tirava do bolso do trabalhador todo ano sem pedir para ele isso sim nós tiramos isso sim foi tirado agora o trabalhador só vai contribuir para o seu sindicato caso ele queira caso o trabalhador fale não eu vou contribuir com o meu sindicato porque o meu sindicato trabalha direito aí ele autoriza o dono da empresa a contribuir para o sindicato dele foi isso que nós votamos não se tirou direito de ninguém isso é tudo mentira da oposição em especial das centrais sindicais que fica mentindo para poder para poder ver se o supremo tribunal regional do trabalho é mude alguma coisa na lei que nós aprovamos democraticamente aqui nessa casa e no senado nem o direito a menos agora sim as centrais sindicais eles perderam a contribuição que era obrigatória e que agora não vai ser mais obrigatória terceirização também só melhorou só legalizou aquilo que já existe hoje então esse é o Brasil que nós queremos e eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade hoje de manhã as notícias que saem no jornal não sei de onde que saem essas notícias que o presidente Michel Temer vai aumentar o piso e confins dos automóveis da indústria eu estive pessoalmente conversando com o presidente Michel Temer hoje de manhã encontrei encontrei lá hoje o deputado Raul que está fazendo o relator da reforma tributária e eu pedi para o presidente Michel Temer o presidente Michel Temer falou Mauro não existe isso não existe aumento de piso e confins eu fui lá pedir porque não pode aumentar impostos agora e o presidente Michel Temer pelo menos para mim ele disse que não existe essa intenção isso que nós temos que fazer se tiver algum erro vamos atrás vamos tentar corrigir mas essa notícia não é uma notícia que partiu da boca do presidente Michel Temer ao mesmo tempo eu quero dizer que também pedi para ele que nós precisamos fazer com que a reforma tributária seja votada eu quero aqui também parabenizar o nosso presidente Rodrigo Maia pelo trabalho que ele vem fazendo pela vontade de ajudar o Brasil a crescer e é isso que nós temos que fazer e quero pedir a todos os nossos telespectadores são pessoas inteligentes quando chegar alguém do PT do PCdoB da rede do pessoal na frente de vocês quando eles começarem a falar vocês lembrem-se que quem quebrou o Brasil quem faliu o Brasil foi eles nos 12 anos de governo deles eles falam 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 porque eles pensam que a nossa sociedade é uma sociedade burra a nossa sociedade não é burra tem uns que fingem que é para poder falar o que quer mas não todo mundo sabe que quem quebrou o Brasil quem faliu o Brasil quem colocou o Brasil de joelho foram os petistas e nós e nós estamos trabalhando aqui para colocar o Brasil nos trilhos continuar com o Brasil nos trilhos e dar segurança para os investidores para aqueles que querem gerar emprego no Brasil é isso que nós deputados federais mulheres e deputadas do bem queremos para o nosso Brasil e o presidente Temer juntamente com toda a sua equipe de ministros estão procurando fazer e os nossos servidores públicos federais que merecem todo o nosso respeito toda a nossa consideração porque se não é os servidores públicos trabalharem nos ministérios e no dia a dia as coisas também não acontecem no nosso Brasil era isso deputado Paes Landim nosso presidente muito obrigado pela compreensão parabéns deputado Mauro Pereira muito obrigado deputado Paes Landim convido agora para fazer uso da palavra nosso amigo deputado Áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro pelo tempo de 5 minutos senhor presidente senhoras senhores deputados todos que nos assistem pela TV Câmara Rádio Câmara quero aqui senhor presidente lamentar a atitude do governador só um minutinho por favor eu falei é do Podemos tá Solidariedade Solidariedade né Solidariedade ah então tá então tá bom continue foi certo foi certo tá certo né podemos com solidariedade mudar o Brasil ah então tá bom é isso aí senhor presidente senhoras e senhores pela liderança todos que nos assistem pela TV Câmara pela Rádio Câmara quero aqui senhor presidente lamentar a atitude do governador do Distrito Federal Triste ver a preocupação do governador do Distrito Federal em demolir derrubar uma igreja evangélica na Vila Planalto triste porque temos alguns problemas sociais no Brasil onde que a igreja é a maior parceira do Estado eu não vi a preocupação do governador do Distrito Federal em acabar com a Cracolândia e ali retomar o espaço público devolver o espaço público ao povo colocando ordem colocando aquele espaço a serviço da população eu não vi o governador preocupado com as mazelas sociais do nosso país mas uma preocupação do governador foi demolir não a Assembleia de Deus demolir a igreja tirar a oportunidade de pessoas se reunir e ali escutar a palavra de Deus nós tivemos a oportunidade de escutar diversos pronunciamentos e isso não chocou só o povo do Distrito Federal chocou o povo do Brasil deixou diversas lideranças desse país abaladas eu tive a oportunidade de me reunir com diversos pastores do meu estado nesse final de semana me reunir com reverendo José Santana da Assembleia de Deus 24 Horas do Gramacho em Duque de Caxias com o bispo Edinaldo Silva da Assembleia de Deus com alguns pastores metodistas com alguns pastores Batista e todos eles lamentaram a atitude do governador do Distrito Federal tenho certeza que o governador tem repensado essa atitude mas a igreja já foi demolida tenho certeza que se fosse hoje o governador não demoliria a igreja porque chocou toda a região e todo o país esse foi um erro que vai ser difícil reparar esse foi um erro que o governador vai ter que carregar fechou demoliu a possibilidade de ali ter uma grande parceira na Vila Planalto para enfrentar o que o estado não tem condições de resolver hoje a igreja tem um papel fundamental e eu quero lembrar aqui presidente quando tem um desempregado ele não vai na porta do governador ele não vai na porta da prefeitura pedir ajuda para fazer entrevista de emprego ele vai na porta da igreja evangélica a igreja evangélica a igreja católica socorre e ele vai fazer entrevista de emprego quando ele tem um problema familiar quando ele tem um problema familiar ele não vai na porta da prefeitura a prefeitura está fechada e o primeiro socorro que ele tem ali é a igreja evangélica ou a igreja católica e o governador demoliu a igreja essa possibilidade do cidadão ter essa oportunidade de ter essa porta aberta eu quero aqui falar da tristeza e falar para o governador que ele tem que repensar a atitude dele e reparar reparar essa atitude dele com o povo cristão de todo o país e tenho certeza tenho certeza que hoje ele está repensando essa atitude tão dura com o povo evangélico de todo o Brasil obrigado senhor presidente muito obrigado deputado deputado áudio do solidariedade do rio de janeiro e eu quero também fazer as minhas suas palavras e dizer que realmente os evangélicos em geral em especial da Assembleia de Deus em momento algum pensaria que aconteceria uma coisa dessa porque realmente isso só faz o bem eu não tenho dúvida nenhuma de que o governador pode estar arrependido mas infelizmente já derrubaram a igreja eu convido agora para fazer uso da palavra deputado Felipe Maia do Democratas do Rio Grande do Norte nosso grande amigo deputado que contribui muito com o nosso país com o Rio Grande do Norte vossa excelência tem um tempo cinco minutos deputado senhor presidente senhoras e senhores que nos assistem e nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados eu chego a pouco do Ministério da Saúde onde estive com o ministro Ricardo Barros juntamente com a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a senhora Ângela Paiva Cruz que lá levava um pleito muito justo para os estudantes do ensino superior do Rio Grande do Norte a reitora levava o pleito para a aquisição de equipamentos equipamentos hospitalares para pesquisa do Instituto de Doenças Tropicais que é um equipamento belíssimo onde eu tive oportunidade já de visitar um equipamento de melhor qualidade que vai servir para os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para que eles possam pesquisar pesquisar ver na prática tudo aquilo que aprendem na sala de aula e aqui no plenário está o nosso companheiro de bancada o deputado Beto Rosado representante do Oeste do Rio Grande do Norte por que não dizer de de todas as regiões do nosso estado que lá esteve presente ao lado do ministro no pleito que fizemos para garantir um ensino de boa qualidade aos estudantes da Universidade Federal então lá fomos pedir uma emenda da ordem de 11 milhões de reais para aquisição de equipamentos para o Instituto de Medicina Tropical o ministro foi bastante receptivo a este pleito garantindo que diante de um crédito extraordinário que virá para o Congresso logo mais nos próximos meses aprovado na CMO e aprovado aqui na reunião do Congresso nós poderemos dispor desse recurso para equipar aquele equipamento bem como outro pleito que a reitora levou foi justamente a contratualização pelo SUS do hospital do Instituto de Medicina Tropical foi outro pleito levado pela nossa reitora e que recebeu a todo o acolhimento do ministro Ricardo Barros quando garantiu que uma vez o Instituto esteja em funcionamento porque é regra do Ministério da Saúde que todos os equipamentos que contam com a contratualização do Ministério da Saúde eles já tem que estar em funcionamento então isso vai ser um movimento que a reitora irá fazer com o prefeito de Natal que é um parceiro das suas ações e atividades na frente da UFRN para que esse equipamento possa começar as suas atividades nós iremos logo mais no início do ano 2018 quando está previsto o início das operações se eu não me engano vai ser em março de 2018 a inauguração desse Instituto de Medicina Tropical e logo mais com a parceria do prefeito de Natal nós iremos voltar ao Ministério para pedir a contratualização para que possa dar tranquilidade aos estudantes através do custeio daquele equipamento todos nós sabemos que fazer e exercer e cumprir uma pauta extensa de educação é uma coisa difícil e aqui eu quero render as minhas homenagens ao ministro Mendonça Filho que tem se desdobrado para conseguir recursos para garantir o funcionamento não só de investimento como de custeio às universidades federais recentemente nós tivemos aí uma notícia por parte do Ministério da Educação da liberação de 1,2 bilhão de reais para as universidades federais de todo o Brasil esses recursos foram justamente destinados a área de custeio e investimentos ou seja todos os fornecedores das universidades federais e que procuram a bancada porque hoje virou uma constante de alguns fornecedores das universidades procurar os membros da bancada apreensivos com esses recursos e terminando aproveitando aí seu presidente esses últimos minutos eu quero voltar aqui a um tema que tem despertado bastante atenção ao povo do Rio Grande do Norte que eu ontem abordei aqui no plenário dessa casa que é a volta dos recursos que vão garantir os contratos do programa Minha Casa Minha Vida eu abordei esse tema ontem e disse que nós iríamos continuar trabalhando nos aprofundando pesquisando e buscando soluções para esse problema problema que atinge o Rio Grande do Norte mas atinge todos os estados do Brasil o programa Minha Casa Minha Vida é uma realidade hoje em todos os estados e todos os municípios do Brasil e ontem nós chegamos a conclusão de que o problema está justamente no acordo da Basileia um acordo que foi feito no ano de 2010 se não me falha a memória após o subprime americano onde o mercado americano devido a uma bolha imobiliária teve uma grave crise financeira diversos bancos quebraram e naquela oportunidade o acordo da Basileia firmado por diversos países definiram que bancos não podem emprestar para o mercado imobiliário mais do que um percentual do seu patrimônio então isso é uma forma de proteger os bancos para que eles não se encontrem e não se deparem com a situação que foi feita naquela época nos Estados Unidos onde os bancos emprestaram demais dinheiro recursos ao mercado imobiliário no momento em que se havia muita oferta o preço dos imóveis caíram e aquele dinheiro que foi emprestado não correspondia aos valores de venda dos imóveis ou seja os bancos ficaram em aberto a sua contabilidade e quebraram como é o caso Morgan Stanley um banco que nós podemos aqui simbolizar como uma figura bastante simbólica aquele momento de crise do mercado americano e naquele momento foi feito o acordo da Basileia que proíbe que bancos emprestem além do patrimônio então o conselho gestor da Caixa Econômica Federal e vai se reunir no próximo dia 24 para buscar as soluções para o programa Minha Casa Minha Vida seja aumentando o patrimônio da Caixa Econômica Federal ou seja redimensionando os investimentos que foram feitos em outros projetos imobiliários e que não estão repercutindo de forma positiva o fato que nos interessa é que a Caixa Econômica Federal está ciente do problema vai se debruçar sobre as soluções e em breve os diversos empresários empreendedores construtores de todo o Brasil poderão voltar a ter os seus contratos assinados e mais os seus acordos feitos celebrados e essas casas entregues aos mutuários portanto essa boa notícia que nós trazemos aqui dando continuidade a um assunto que nós tratamos ontem nesta tribuna mas que não trazemos aqui esta data este ponto de início da busca da solução que será o dia 24 de outubro onde eu volto a dizer o acordo o conselho gestor da Caixa Econômica Federal irá se reunir para buscar as soluções no mais seu presidente é só agradecer a vossa excelência pela sua benevolência pela sua paciência aqui de me dar diversas prorrogações de tempo vossa excelência que é um dedicado deputado aqui uma referência para todos nós apesar de não ter tantos mandatos mas aqui já mostra o seu padrão de dedicação e que eu tenho certeza que orgulha muito os seus conterrâneos e os seus eleitores afinal de contas hoje uma casa vazia poucos deputados aqui presentes mas vossa excelência faz questão de estar aqui presidindo levando a sua palavra em defesa do seu povo e do povo do Brasil muito obrigado muito obrigado deputado Felipe Maia parabéns também vossa excelência pelo excelente trabalho e pela dedicação ao seu estado Rio Grande do Norte e a todo o nosso país e cumprimentar também os nossos amigos pois não deputado pode fazer uso da palavra presidente eu quero aqui parabenizar a bancada do Rio Grande do Norte coordenada pelo meu colega deputado federal Felipe Maia que tem feito um esforço uma atuação junto ao ministério da educação junto ao ministério da saúde capitaneando recursos para as universidades federais e estaduais do nosso estado eu estive presente em diversas audiências conseguimos avanços visto ao contingenciamento que foi feito pelo governo federal mas a gente conseguiu garantir recursos importantes e agora a faculdade de medicina o instituto de medicina tropical que é o segundo do país se Deus quiser haverá um convênio com o SUS e o sistema único de saúde para que ele possa dar continuidade a diversas pesquisas na área de tratamento de edemias infecciosas e junto a secretaria de saúde do município de Natal então nós tivemos essa audiência com o ministro Ricardo Barros ele foi muito consciente da importância do instituto da situação que a gente está precisando do país e da continuidade desse trabalho então foi muito importante parabenizar a bancada parabenizar o nosso coordenador Felipe Maia pela atuação e eu estou aqui ladeado pela vereadora progressista da cidade de Severiano Melo nossa vereadora Poliana Melo filha do saudoso Genildo Melo que foi prefeito da cidade então é uma honra ter ela aqui em Brasília nesse momento de política bastante turbulenta mas de mudanças de juventude entrando na política e eu desejo ela uma brilhante atuação parlamentar lá no município de Severiano Melo estamos colocando nosso mandato sempre à disposição com ações com emendas trazendo diálogo aqui junto ao governo federal para a gente investir cada vez mais frente a essa dificuldade que encontra-se todos os municípios para investir na região então a gente está aqui deixando nosso mandato como apoio à atuação da parlamentar à atuação do prefeito de Severiano Melo doutor da Goberto então parabéns à cidade que ganha uma nova vereadora brilhante jovem disposta a todo um trabalho novo de juventude para colocar Severiano Melo sempre para frente obrigado presidente e parabenizar o senhor pela atuação e por estar aqui em Brasília fazendo continuar aqui nossa câmara sempre ativa obrigado muito obrigado deputado Beto Rosado do partido progressista do Rio Grande do Norte na verdade todos os deputados que aqui estão é porque estão trabalhando uns em busca de recursos dos ministérios que é o caso do deputado Felipe Maia o deputado da tua pessoa também deputado Beto é isso que nós temos que fazer é buscar recursos para levar para os nossos municípios através de emendas dialogando com os ministros e graças a Deus as coisas estão acontecendo é isso e parabéns a todos todos os trabalhadores do Brasil eu nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão não deliberativa de debates para sexta-feira 13 de outubro às 9 horas está encerrada a sessão e aí E aí E aí